Olá, amigos que nos acompanham aqui na TV Channel Network, né? Estamos aqui em mais uma live, em mais uma live, ao vivo para vocês, falando diretamente aqui da TV Channel Network. Vamos compartilhando a nossa live já para chamarmos daqui a pouquinho a nossa convidada de hoje, né? A nossa convidada de hoje, que é Jaqueline Meirelles. Vamos lá, vamos dar uma compartilhada aqui em todas as nossas páginas. Eu espero que o público aí já esteja entrando, já estamos acompanhando aqui, né? Todo mundo me ouvindo bem, todo mundo tranquilo, né? Nesta noite um tanto fria novamente, compartilhando aqui a todos, né? Compartilhando a todos e entrando aqui, aí ó, para Jaqueline Meirelles no ar daqui a pouquinho aqui conosco na TV Channel Network. Vamos compartilhando em nossas páginas, a todo o público que já vai entrando aqui no nosso Facebook e depois da nossa live realizada aqui no Facebook, estaremos também no nosso canal YouTube, no nosso canal YouTube da TV Channel Network. Vocês terão essa live exclusiva com Jaqueline Meirelles, também no canal YouTube. Terminando o nosso compartilhamento, já vamos chamar a nossa amiga, a nossa convidada, Jaqueline Meirelles. Uma grande honra entrevistá-la hoje aqui conosco. Vamos lá, terminando o compartilhamento, né? Já terminando aqui, o pessoal já aguardando aqui na TV Channel Network. Vamos lá, final do compartilhamento e não esqueçam, hein? Não esqueçam, depois do final da live aqui no Facebook, estará disponível no nosso canal YouTube. Sejam sempre bem-vindos aqui na nossa TV Channel Network com nossas lives especiais. Vamos lá então, vamos chamar a nossa convidada na noite de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que já estão acompanhando. Vamos lá. Cadê a nossa convidada? Jaqueline Meirelles. Tudo bem? Tudo bem, Alê? Tudo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda à TV Channel Network. E aqui na nossa live, vamos bater aquele papo com você, para conhecer um pouco do que você tem feito, das suas ideias atuais, do seu trabalho, do seu desenvolvimento profissional. Né, Jaqueline? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Como você falou, nessa noitezinha fria, né? A gente pega um chazinho que cobertor e fica ali. Para mim vai ser um prazer muito grande conversar com você, dividir um pouquinho a minha vida, as coisas que eu tenho feito. E assim, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Estava esperando ansiosamente chegar no dia 1º de junho para estar aqui com você. Obrigado, obrigado. A gente também, com muita ansiedade, com certeza, para contar com a sua presença. É uma honra entrevistar você. É a primeira vez que... A gente se falou um pouco antes, né? Para fazer o nosso teste de conexão aqui. Mas é uma honra contar com você aqui. A sua presença é muito bem-vinda. Já vou colocando aqui, Jaque, a Claudinha Ábido, que é a minha esposa, já mandando boa noite aí. A Anny Silva, parabéns, meu amigo. Já de olho aqui na nossa live. E o pessoal já vai entrar. Você está vendo aí que o pessoal escreve aqui? Deixa eu colocar o óculos, que você não pode entrar. Olha lá, o Clóvis também. Boa noite a todos. Excelente entrevista. Olha lá, a Cláudia. Oi, Cláudia. A Anny. O Clóvis. A Adriana Trubano, também desejando boa noite. Ela é minha seguidora, é fã. Isso. Seguidores aí da nossa convidada de hoje, da Jaque, já de olho aqui na nossa live. E está entrando mais gente. Não, a Anny aqui. Boa noite, com alegria para todos, com certeza. Carlos Alberto Camargo. Carlos Alberto também. Eu sou o Carlos, obrigada. É isso aí, todo mundo plugado aqui, ligadinho. E antes de começar, eu já quero já falar para o pessoal, as redes sociais da Jaqueline, para o pessoal já começar a seguir o trabalho da Jaque, que é Jaqueline Meirelles no Facebook. Certo? Gente, deixa eu explicar só uma coisa. É, isso, explica. Eu fiz numerologia do meu nome, meu nome sempre escreveu com C. Aí eu resolvi fazer numerologia, porque eu falei, eu quero ver se essa coisa vai funcionar mesmo. Porque foi assim, um insight que eu tive, né? Aí, pediram para eu tirar o C do meu nome, na numerologia, para tirar o C do nome, para ficar uma coisa mais... Criar mais volume, mais corpo, o meu trabalho profissional. Então, de algumas redes sociais eu consegui tirar o C e outras não. Então, por isso que tem coisa com C e tem coisa sem C, tá bom? Mas está tudo certo, o que está aí? Vamos lá, Facebook, Jaqueline Meirelles, com C no meio. Instagram, Jaqueline Meirelles. Vamos lá. Instagram, Resignificando a Vida. WhatsApp da Jaque, 981-99-0308. E Instagram, portal Jaqueline Meirelles, também para todos. E o YouTube, Jaqueline Meirelles, também. A Jaque, incrementando aí o conteúdo no YouTube também, né? E fazendo as suas lives, né? Depois você ajuda lá, eu consigo para colocar lá. É, então. Pois é. E você fazendo as suas lives também, né? No seu Instagram, principalmente, né, Jaque? É, é. No Ressignificando. No Ressignificando tem muita coisa. Vamos lá. Ó, Rosângela também mandando boa noite ali. A Clarice é minha sogra. Está ligada aqui, ó. A família plugada aqui. E vamos começar, então, o nosso bate-papo aí. Já falamos das redes sociais. Todos já estão vendo nas nossas páginas. E vamos começar com a Jaque. Falando para a gente, Jaque. O pessoal lembra muito de você, claro. Característica que fica, né? Como Miss, né? Miss 87, né? Foi isso? É, 33 anos já. Não é que todo mundo lembra. Vamos lá, Lê. Calma. Pera. Muita calma. Fala aí. Então, o pessoal da minha geração, talvez se lembre. O pessoal que é um pouquinho mais novo que eu também. Mas esses jovens, né? O pessoal mais jovem, realmente não tem mais tanto acesso assim. Porque talvez lembre mais de mim quando eu fiz a praça. Porque eu saí de lá tem cinco anos. Mas, assim, é um programa de muita audiência, né? Praça é Nossa. E fiquei lá por cinco anos. Então, talvez até se lembre um pouco de lá. Mas, lá em 87, eu fui Miss Brasil, né? Por Brasília. Fui pra Singapura disputar o Miss Universo. Trouxe só o primeiro lugar de traje típico. Pra quem se lembra, né? Talvez a sua sogra se lembre. Mas eu não sei se... Talvez o Carlos se lembre. Mas a Viviana não lembra. Tem que colocar no Google. É, pois é. E aí, quando eu voltei de Singapura, eu fiquei morando em São Paulo. Comecei a fazer televisão, moda e publicidade. E me tornei uma das mulheres mais fotografadas daquela década. Olha só. Então, tinha muita coisa. Então, o pessoal da antiga... Que naquela época não tinha internet, né? Senão, meu filho, olha... Não ia ter pra ninguém, entendeu? Pois é. Porque minha carreira foi meteórica. Fiz parte de uma banda. Eu cantei com uma banda chamada Grafite. Uma música que era chiclete na época, que era muito famosa, chamada Mamma Maria. Era italiana, que fizeram uma versão nacional. Eu fiz parte da banda. Então, nós fazíamos muitos shows. E eu tinha um programa na Manchete, chamado Mulher 90, com Astrid Fontenelle. E esse programa, eu tinha lá o quadro Dicas de Mulher 90. Ela era a âncora do programa e eu tinha o quadro. E assim... Então, eu sempre fui muito de televisão, de moda e publicidade, né? Naquela época, eu tive... Sei lá, tinha... No final de ano, eu tinha dez comerciais na televisão ao mesmo tempo. Então, assim, Jaqueline, 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 Jaqueline... E aí, depois, eu me casei e fui saindo um pouquinho desse mundo da moda e da publicidade. E aí, foi esse período de 20 anos que, quando eu me separei, eu acabei voltando para a televisão. Que foi quando eu voltei para o SBT. E aí, comecei a retomar um pouco essa memória dessa vida artística e até chegar hoje. Pois é, mas a gente vai aproveitar aqui... Olha lá, a Jaqueline vai ver agora... Ah! Se separou! Olha lá. Cenas do seu concurso. Alê, eu posso até comentar uma curiosidade aí. Se aparecia a contagem de pontos final quando eu ganhei... É. Olha lá, está vendo? Eu vou até fazer um comentário. Essa daí é a Sinara. Que bonitinha. Ai, linda ela. Minha amiga até hoje. Olha aí, disponível aí. A gente caçou no YouTube aqui, olha. Você conseguiu achar quando o Silvio estava contando os meus pontos? Não é você agora? Eu agora, é. Olha lá, está vendo a Jaqueline? Todo mundo assistindo. Está vendo quem não assistiu naquela época? Olha, está vendo agora? Aqui na TV Channel Network. Está vendo? Olha o cabelo, gente. O que fizeram com o meu cabelo naquele dia. Eu usava esses cabelos assim mesmo. Olha você. Cheiro de mousse spray, sei lá. Fiquei com o cabelo todo... Olha a Denise falando. Ai, que linda, Denise. A Denise nunca perde a majestade. Olha lá, está vendo? Obrigada. Está vendo? É para você relembrar aí, né? A gente do Goiás. Que fofo. Olha, que lindo. É bom, né? Relembrar e viver. É bom. Está registrado. Você vê que, com certeza, o pessoal guardou isso daí nas redes. E hoje em dia, com essa facilidade toda que a gente está aqui conversando, né? No meu canal tem também. Tem? Essa... Ó, eu vi com a minha avó. Está vendo? A Maria Eduarda está falando. Está vendo? Você era pequenininha, né, Maria Eduarda? É, então. Pois é. Com certeza. A Denise tinha escrito antes, né? Miss nunca perde a majestade, está vendo? É. Que linda. Então, você sabe que quando eu fiz, completei 30 anos de Miss Brasil, eu convidei todas elas para virem para cá, para São Paulo, e fiz uma festa de comemoração desses 30 anos do Miss Brasil, do meu Miss Brasil, né? Foi em 2017. Nossa, mas foi assim, um encontro incrível. Foi muito legal. Muito legal. Foi, assim, um registro muito importante para todas nós. Foi bem bacana mesmo. Sim, não, é bom, é bom, o passado faz parte da gente, a gente não pode apagar nenhuma experiência que a gente tenha vivido, né, Jac? E é muito importante isso, né? Esse momento aqui, é só para você... Olha lá. Então, é isso daí que eu queria comentar. Olha só. Vamos ver se passa direitinho aqui. Está pensando aqui. Enquanto pensa aqui, fala. Então, o Silvio, na hora que ele começou a contar os pontos, estávamos nós cinco lá, por quê? A minha história do Miss Brasil é uma coisa muito louca, porque eu não ia concorrer. Olha lá, ó. Ele está contando da Miss Minas Gerais. Aí, depois, eu acho que ele vai contar da Miss São Paulo. E aí, eu não estava lá para ganhar, porque eu ia viajar no dia seguinte, fazer um filão com uma amiga minha, para passar 40 dias nos Estados Unidos, e viajando pela Europa, e depois a gente ia para os Estados Unidos. E aí, isso foi no dia 4 de abril. No dia 5 de abril, eu ia viajar com ela, à noite. Então, eu ia terminar o concurso aí. No dia seguinte de manhã, eu ia voltar para Brasília, fazer as minhas malas, para ir embora, fazer essa viagem com ela. Então, eu sabia que eu ia viajar. Só que chegou na hora da contagem de pontos, ele foi contando, 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 e aí ele perguntou assim, vai Miss de São Paulo, vai Miss de São Paulo, de quem que eu conto? Aí, pediram para contar os meus pontos. Ele já sabia, porque ele recebia essas notas nos bastidores, então ele já sabia quem é que tinha ganho. E aí, a outra, ele contava dentro desse envelope. Aí, ele ficou perguntando. Conta uma contada, eu pedi contar a minha. Aí, ele começou a contar. Aí, você vai ver, eu tive acho que 114 pontos. O máximo era 120. Aí, cara, você não sabe, eu, a minha expectativa, olha lá, e eu falei, meu Deus do céu, tinha um 10 atrás do outro, 9, acho que só um 8 que foi o Jassa que me deu por causa de uma aposta que ele fez com outra pessoa, que ele falou, quem vai ganhar, fulana, e o outro, fulana, é assim, fulana, então dá 8 para uma, dá 10 para a outra, e eles fizeram uma brincadeira lá, então eu tirei um 8 dele, ele me deu 8. Olha só. Aí, deu lá, né, 114 pontos. Aí, ele foi contar a da Miss de São Paulo. E aí, eu comecei a contar os pontos, porque ela começou a tirar 6, 5, eu falei, caramba, eu do 120, faltam 6. Eu só podia fazer a conta inversa, que ela tá, os pontos que ela tava perdendo. Perdendo. E aí, quando ele chegou lá no meio, que ele começou a contar as coisas dela, e que eu falei assim, bom, 6, 8, aí eu já sabia que eu tinha ganho, porque eu comecei a fazer a conta ao contrário. Olha só. E aí, ela viu que ela tinha perdido, e eu falei, meu Deus do céu, eu ganhei, e como é que eu vou viajar amanhã? Era a minha única preocupação, porque quando ele deu um 6 para ela, eu falei, sabia que ela já tinha perdido tantos, que eu... Olha lá. Olha lá. Eu sabia que ela já tinha perdido tantos outros, que eu falei, meu Deus, e agora ela ganhou um 6, tirou um 6, e aí eu falei, bom, agora eu ganhei. Porque eu sabia que a diferença minha dela já tinha crescido muito mais do que 6 pontos, né, para ela chegar no 120. Eu fiz a conta inversa. Aí, eu falei, pronto, e agora? Minha viagem. Eu só me preocupava com a minha viagem no dia seguinte. Olha lá, o pessoal escrevendo aqui, Jaqueline Meirelles, é belíssima. Olha lá, tá vendo? Obrigada, gente. Olha lá, só um oi e um beijo para vocês dois, tem o live daqui a pouco, tá? A Val. Ah, não, beijão, Val, obrigada. Beijo para você, Val. Tá lá, a Regina Hering, continua linda, tá vendo? Obrigada, Regina. A Anne, parabéns, Jaque. Obrigada, lindona. A Regina, de novo, o Toso, também uma vez Miss, sempre Miss. A gente vai tentando, né? Tá aí, ó, você tá vendo? Relembrando, relembrando aí cenas desse momento marcante, né? Marcante no seu caminho, na sua carreira, o início de muita coisa, né, Jaque? Que você, às vezes, não pensa que você vai chegar tão longe. A gente não pensa no que a gente vai alcançar, né? Não, não é nunca, nunca que eu podia imaginar. São coisas que estão no nosso caminho, né? Porque não dá para você... Hoje, eu entendo que muita coisa que acontece na vida da gente, que a gente não está esperando... Para você ter uma ideia, eu fui Miss, eu era mais velha, eu estava com 23, eu faço aniversário 15 de abril, isso daí foi no dia 4 de abril. Eu estava nas vésperas de mais 24 anos, que era a data limite, a data máxima, a idade máxima. E eu era a mais velha de todas. E eu não tinha a menor pretensão de ganhar, eu já tinha, né? Porque aos 18 anos eu tentei participar. E aí não deixaram, porque falaram que eu era muito magra, enfim, lá em Brasília. E aí eu comecei a modelar lá em Brasília. Eu vim para São Paulo e eu estava morando aqui, trabalhando com desfiles, eu estava fazendo um monte de coisa. E eu estava em uma agência de modelo e não tinha o menor interesse em participar de concurso de Miss. Mas tem certas coisas que quando estão no caminho da gente, não tem jeito, sabe? Você acaba... É seu. Não dá para fugir. Sim, pois é. E aí quando eu voltei para Brasília, que eu estava fazendo uns desfiles aqui em São Paulo, voltei para Brasília para fazer uma mala maior, para voltar para São Paulo e assumir a minha carreira artística aqui. Uma amiga minha foi que me inscreveu no concurso. Eu estava aqui em São Paulo e uma amiga minha que me inscreveu. Ela pegou uma foto que eu estava com ela no clube. Ela tinha metade, a metade que era o lado dela que estava de biquíni. Ela pegou e mandou para o meu lado de biquíni. E fez a descrição. E aí é bem aquelas coisas. Eu fui lá para tirar minha foto, recolher, pedir desculpa pela brincadeira dela. Mas eles não me deixaram desistir. Eu falei, ah, eu vi que tinham tantas amigas que estavam participando. Eu falei, ah, deixa eu viver isso daqui para ver qual é. Mas aí ganhei o Miss Brasília e depois vim e ganhei o Miss Brasil. Fui embora para Singapura. E aí foi, foi aí que tudo começou. Tá certo. Falando em tudo começou. Essas lembranças são significativas realmente na vida da gente. Mas significando a vida. O que você, daí para frente, depois de toda essa experiência artística, modelo, de tudo isso daí. Nós temos, né? Eu já tinha conversado antes com a Jaque a respeito disso. Cada um tem o seu pensamento das coisas com relação às pessoas, aos momentos, às experiências que a gente tem. E tudo isso aí a gente traz para ajudar também outras pessoas, né? O que nós passamos faz com que ajudemos outras pessoas. E a Jaque percebeu, né? Eu quero que você explique isso daí ao nosso público. O quanto você poderia ajudar as pessoas nesse seu pensamento, essa coisa interior que você tem, essa coisa de reconhecer o que as pessoas necessitam, né? E essa energia positiva que você tem, essa alegria que você continua tendo, não é só um sorriso de misa, é um sorriso da mulher, Jaqueline Meirelles. E isso daí é fazendo o bem para as outras pessoas. Conta para o público como que é ressignificar a vida das pessoas. Então, Ale, é muito interessante porque, assim, o caminhar da gente, a nossa vida, aqui na Terra, né? Esse caminhar nosso, ele tem que ter um sentido, ele tem que ter um propósito. E muitas vezes a gente está aqui vivendo essa vida louca que a gente vive sem entender qual o sentido disso tudo. Porque eu passei por experiências muito difíceis, muito dolorosas, muito complicadas para entender, na pele, tudo isso que eu faço hoje pelas pessoas. Então, quando eu saí da... Nossa, você me deixou sozinha na tela? Volta aí, Ale. Eu quero que você conte, eu quero que você conte. Você é a nossa convidada. Momento Jaqueline agora. Momento Jaqueline, claro. Vai lá. Então, quando eu estava trabalhando com moda, com publicidade, com televisão, eu tinha uma vida muito independente, ganhei muito dinheiro, né? Tinha toda aquela projeção, aquela ascensão meteórica do meu trabalho, do meu reconhecimento, a vida na televisão sempre foi muito próspera para mim. E sempre tudo muito fácil. Aí depois eu me casei, tive três filhos, aí, lógico, eu comecei a diminuir essa minha trajetória profissional dentro da publicidade. Porque, você sabe, você que mexe com rádio também, com TV, essas coisas, a gente tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, né? Então, eu comecei a ter que pontuar isso daí e meio que restringir, aceitar alguns poucos trabalhos que eu pudesse cuidar da casa também. Muito bem. Quando aconteceu de... Em 2002, eu começaram a desenvolver uma depressão. E aí muitas pessoas me perguntavam se essa depressão que eu tive era em função do ostracismo, de eu ter saído da televisão, que eu era uma pessoa muito conhecida, muita mídia, e se eu tinha alguma frustração com relação a isso, se a depressão era decorrente mesmo, de eu ter saído, de eu ter largado a carreira artística, ter me dedicado à sua família. E eu sempre falava que não, que não tinha nada a ver, porque eu deixei a televisão, a moda e a publicidade, para realmente cuidar da minha família, da minha casa, marido, filhos. Então, eu tinha isso como propósito de vida. Eu sempre falo, o dia que eu me casar, eu vou me dedicar a isso, porque eu sou perfeccionista. Eu sou a Ariana, eu sou perfeccionista, eu sou terrível. Quando eu meto uma coisa na minha cabeça, não basta fazer bem feito, eu preciso fazer perfeito. Perfeito. Aí, perfeito, é, uma boa Ariana. E aí, eu falei, bom, como é que eu vou fazer, né? Trabalhar com o que eu sei fazer e cuidar de casa, de filho e de marido. Não dá. Então, eu fui meio que mesclando isso daí. E com o terceiro filho, eu falei, bom, agora já não dá mais, né? Então, meio que larguei mesmo. E eu nunca deixei o meu ateliê. Eu tenho um ateliê de acessórios, de videocentrias. Essas coisas, assim, lindas, sabe, meninas? Lindas. Não, mas é, olha lá. É lá no portal Jaqueline Meirelles, se vocês quiserem conhecer mais. Agora eu vou pôr você sozinha. Vou pôr você sozinha. Aí não mostra. É só aqui, ó. Olha que lindo, tá vendo? Esse aqui, né? Ó, portal Jaqueline Meirelles, olha lá. É, tem lá os acessórios. Quem quiser conhecer as coisas que eu faço. Pro dia dos namorados, 30% de desconto. Bom, mas eu tô voltando aqui falando sério. Os acessórios, eles sempre tiveram na minha vida. Porque sempre foi, não só o meu plano B, mas a minha liberdade emocional. Então, eu sempre gostei muito de criar. Também é uma característica de quem é ariano. É sempre gostar de inovar, de criar, fazer coisas novas. Eu tenho muita habilidade com as mãos. Muita energia com as mãos. Então, eu sempre me dediquei muito a trabalhos manuais. Isso desde pequena. Eu sempre gostei. E, durante a minha depressão, uma coisa que me aliviava muito essa tensão da doença era o próprio trabalho manual. Então, eu ia pro ateliê, era a hora que eu esquecia dos meus problemas. E a minha depressão, ela foi uma doença, assim, muito complicada. Porque eu experimentei automutilação. Eu experimentei, eu vivi todas as doenças decorrentes da depressão. Eu tentei suicídio três vezes. Então, quando eu vi que eu não conseguia alcançar o objetivo de finalizar, infelizmente, isso é muito duro falar, mas é uma experiência minha. Da cabo da vida, né? Eu comecei a me automutilar. Eu comecei a me mutilar. E, de alguma forma, eu queria tirar aquela dor da depressão, que é um buraco que a gente tem aqui no peito. É uma dor, é uma dor da existência, é uma dor na alma. É uma coisa indescritível. E, realmente, dói. Não dói no corpo, dói na alma. Por isso que a gente fala que depressão é uma doença silenciosa. Sim. Porque ela não aparece aqui, né? Ela tá aqui dentro. Só quem tem é que sabe. A Regina colocou. É depressão, perigo silencioso. Tá vendo? É. Então, hoje, é uma doença muito comum. Então, hoje, as pessoas estão um pouco mais atentas. Porque nem todo mundo dá tanta atenção pra essa doença que é uma doença mortal, né? É uma doença que leva a óbito mesmo. Então, quando eu estava com depressão, o meu ateliê era o meu refúgio. Então, era ali que eu criava as minhas coisas, as minhas peças. Então, eu tinha o meu espaço, onde eu trabalhava. E, quando eu tive... Foram seis anos. Eu passei por isso durante seis anos. Quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, de fato, e o porquê que eu estava enfrentando aquela doença, eu saí dela sozinha. Eu não fazia terapia. Eu não tive apoio de terapeutas, porque meu ex-marido não acreditava que os terapeutas poderiam me ajudar. Na verdade, né? Pra ele, eu estava tomando remédio, então, estava tudo bem. Estava tudo sob controle. Mas, só que não é assim. Precisa de um acompanhamento psicológico, porque tem muita coisa por trás disso que você precisa tratar, né? E eu não tinha com quem conversar naquela época. Foi de 2002 a 2008. Quando eu saí da depressão, foi porque eu entendi que eu tinha deixado de ser eu pra ser quem. O meu contexto, a minha família, aquela vida que eu vivia, as pessoas que me cercavam, queriam que eu fosse. Então, eu me transformei num outro, numa outra Jaqueline. Eu criei um personagem no meu entorno que, pra facilitar a vida das outras pessoas, e eu deixei a minha identidade, deixei a minha... O meu eu, eu deixei a minha essência de lado pra ser uma outra Jaqueline pra alegrar e pra agradar a todo mundo, né? Eu não sabia que isso era tão letal. Eu não sabia que isso era tão difícil na hora que explode dentro de você. Porque foi aí o momento da depressão. Quando eu entendi o que eu estava fazendo comigo, eu falei, Jaqueline, foi no dia 16 de agosto de 2008, conversando com uma mulher. Nisso eu conto no meu livro da Coroa ao Cajado. Quando eu caí, caiu minha ficha, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo, né? O que eu fiz comigo até agora? Eu me transformei em outra pessoa? Na minha palestra, eu tenho uma palestra que se chama Ser ou não ser feliz, a escolha é sua. Eu falo justamente sobre isso, sobre as doenças emocionais, sobre quem é você, sobre as suas escolhas. E lá eu dou um exemplo de uma luva. Então, se você é a mesma coisa, quando você deixa de ser você, você tenta se encapar, você cria um personagem no seu entorno e tenta mostrar para as outras pessoas que se é diferente daquilo. Mas só que você é legal do jeito que você é, porque o jeito que você nasceu, é assim que você é, a sua essência. E mudar tudo isso para agradar as outras pessoas só vai fazer mal para você, não vai fazer mal para o resto. Se anular, né? Então, quando... Sim, se anular. Então, quando eu tive esse entendimento, eu falei, cara, eu preciso mudar essa postura comigo, né? E aí foi quando eu quebrei tudo aquilo que eu tinha construído. Mas foi assim, é catarse mesmo. Foi uma virada de chave, assim, coisa de 30 segundos. Eu falei, peraí. Não, não, não. Está tudo errado. Vai gostar de mim, vai gostar do jeito que eu estou. E eu, quando caiu essa minha ficha, eu já me transformei e trouxe de volta aquela Jaqueline que eu nasci. Aquela Jaqueline Meirelles que sempre existiu dentro de mim e que eu estava camuflando, abafando e não queria... Eu ficava preocupada, né? Então, eu queria ser... Eu falava muito mais sim do que não. Então, eu procurava agradar muito mais as outras pessoas do que a mim mesma. Então, assim... Gente, é uma coisa que todo mundo faz. Mas tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E aí, o que aconteceu? Saí da depressão sozinha. Eu vi luz no fim do túnel. Eu entendi o que aconteceu comigo. E daí começou a nascer a necessidade de transformar a vida das pessoas e fazer com que as pessoas entendessem que existe sim luz no fim do túnel. Porque se eu encontrei essa luz, outras pessoas também podem. Só basta o quê? Mudança de comportamento, autoconscientização, se autoconhecer, né? Toda uma postura, sair da zona de conforto, sabe? Sair da zona de conforto. Da zona de conflito para entrar na... Sair do lugar comum. E aí... Porque, às vezes, a zona de conforto, quando a pessoa está acostumada com aquela vida dela, ela sabe administrar essa dor. Ela sabe administrar as relações tóxicas. Então, por isso que eu falo que é a zona de conforto, porque ela já sabe administrar. Mas e aí? Ela vai querer administrar melhor a vida dela ou a relação dela? Então, é uma coisa assim que tem que se pensar, né? E aí, eu falei, bom, eu não quero mais essa vida para mim. Sentei com meu ex-marido, conversei com ele, falei, olha, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Liguei para o meu psiquiatra, falei, não vou mais tomar remédio. Eu tomava seis remédios, falei. Eu passei por tudo, por bulimia, por anorexia, engordei para caramba, porque enchei para caramba por causa dos remédios. Meu cabelo caía, fiquei quase careca. Nossa, foi assim. Minha vida foi uma loucura. Uma loucura. Eu passei por muitos perrengues. Então, hoje, quando eu passei pela bipolaridade, síndrome do pânico, por todas as doenças emocionais. Então, hoje, quando as pessoas falam para mim, eu tenho síndrome do pânico, eu sei o que é. Eu tenho depressão, eu sei o que é. Eu me mutilo, eu sei o que é. Eu tenho anorexia, eu sei o que é. Eu sou borderline, eu sei o que é. Eu sou bipolar, eu sei o que é. Então, no final das contas, eu experimentei tudo para hoje dar aula sobre isso, tentar tirar as pessoas e entender aquela linguagem, entender aquele sofrimento e tentar resgatar essas pessoas do fundo do poço. Então, eu acredito, sim, que eu não passei pela doença à toa. Foi com um propósito maior, como figura pública, falar sobre isso e tentar mostrar para as pessoas que todas elas podem sair do mesmo jeito que eu saí. Muito bem. Nasceu o livro da Coroa ao Cajado. Quando eu saí da depressão, eu conversei com o meu ex-marido, não conseguimos entrar num consenso aí na relação, acabamos nos separando. e eu escrevi o livro da Coroa ao Cajado, onde eu conto toda a minha história, desde quando eu nasci até quando eu saí da depressão. Passei... O subtítulo do livro é A Espiritualidade na Cura da Depressão. Da Coroa ao Cajado, da Espiritualidade na Cura da Depressão. A Cura da Depressão. O que tem a espiritualidade a ver com isso? As nossas escolhas. Então, a espiritualidade não é... Eu não falo... Eu sei que alguém comentou alguma coisa bem grandona aqui, depois eu leio. A espiritualidade... Eu não falo da espiritualidade como religião. Eu falo da espiritualidade como propósito de vida. O que é que nós viemos fazer aqui? Porque nós somos corpo e espírito. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não tento provar nada para ninguém. É claro que não. Mas eu conto a minha experiência. Quem colugar comigo, compartilhar comigo das mesmas ideias, Ok. Quem não? Aí fala, não, não concordo com isso. Porque cabe no bolso de todo mundo a história da gente, né? De superação. Então, com a relação às escolhas, sim, a espiritualidade, ela se completa. Porque se nós somos corpo e espírito, né? Quando a gente morre, o espírito, né? Ele sai do nosso corpo, o espírito... E para a gente nascer, a gente precisa desse acoplamento, desse espírito com a matéria para a gente nascer. Então, um não vive sem o outro, não conta a história sem o outro. O espírito conta a história no plano espiritual, e o corpo conta a história aqui embaixo, né? Complemento, é claro. Na material. Só que nós viemos todos com um propósito de vida. E esse propósito de vida demanda as nossas escolhas. E se aí, se as nossas escolhas, elas são coerentes com o nosso propósito de vida, tudo fica muito fácil. Sim. Mas se não são, tudo vai começar a ficar muito difícil. E a gente começa a encontrar essas dificuldades, esses percalços no meio do caminho. Então, são essas escolhas que muitas vezes a gente acha que são dificuldades, não são lições de vida. Então, é olhar a vida sempre com o copo meio cheio. Olha, então, se eu estou passando por esse sofrimento, o que esse sofrimento está querendo me ensinar? O que ele está querendo me dizer? Bom, eu estou precisando aprender tal coisa assim, assim, essa... É um olhar mais amplo a respeito da sua existência. Entendeu? E aí foi o que eu entendi que a espiritualidade na cura da depressão é o quê? A depressão não é uma doença para ser vivida, experimentada, não é para te levar à morte, nem para ficar com você o resto da vida. É para te sinalizar algo. O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa aprender com essa doença, que é uma doença emocional? Lógico, tem a depressão química, a gente sabe, mas é uma porcentagem pequena porque a maior parte da depressão que a gente enfrenta ao longo da vida são através das nossas escolhas. Então, são as escolhas que para você não são muito convenientes, mas que você assume essas escolhas e prefere viver com a dor e com o remédio do que fazer as mudanças, né? E eu tinha decidido, eu falei, eu não quero mais tomar remédio, então eu prefiro me separar. Eu poderia ter continuado casada com os meus três filhos, com certeza eu não estaria morta porque eu não ia parar de tentar, né? Acabar com a minha vida. Sim, com certeza. O meu sofrimento era muito maior do que a minha vontade de ficar aqui. E aí depois nasceu a palestra Ser ou não ser feliz, a escolha é sua. Onde eu faço todo esse resgate dessa história da pessoa para ela se lembrar quem ela foi no passado, quem ela é hoje, quais são as escolhas que elas estão fazendo. Então eu vejo gente chorando. Não, mas é. Isso se encaixa em todas as pessoas, não tem como. É perfeito, se encaixa perfeitamente. E aí depois eu comecei a perceber que o livro da Coroa ao Cajado ele atingiu um número, atingiu, né? A vida útil dele enquanto foi sucesso e as pessoas falando do livro e tal, já ajudou muita gente, eu sei que tem psicólogos que já indicaram esse livro para ajudar, né? Na transformação dos seus pacientes. Isso daí já até me foi colocado. Ah, meu psicólogo me indicou seu livro e tal, entrou em contato comigo em rede social para perguntar. Tá certo, tá vendo? E eu achei muito bacana. Aí nasceu a palestra porque eu falei, meu, eu preciso falar para o número maior de pessoas, né? E o ano passado, a minha última palestra no ano passado, antes dessa loucura da pandemia, foi lá na FMU para 300 jovens. 300 jovens. Então foi muito legal porque esses jovens falaram assim, nossa, depois eles vieram me cumprimentar e falaram assim, meu, esse incrível, sabe? Faz todo sentido para mim. Eu preciso mudar, eu estou fazendo o curso errado. Olha só. Porque eu estou tentando agradar meu pai porque meu pai é dentista ou meu pai é não sei o que, jornalista, sabe? Então, são esses movimentos que a gente faz para o outro, não para a gente. Para o outro. É o que falaram aqui. Só se cortando rapidinho aqui, só para ver aqui. A Regina colocou, não se pode viver dentro de uma embalagem que só agrada os outros e esconde a verdadeira identidade. É isso mesmo. A sua fé se salvou. Está vendo? Sim. Cada sim para o outro é um não para nós. Sim, você só pode falar sim para o outro quando for sim para você. Quando for não para você, você tem que falar não para o outro. Se você for não para você e você falar não para o outro, você está ferrada. A Adriane Amaral escreveu, foi muito importante o encontro comigo mesma, onde pude descobrir, reconhecer e lidar com minhas emoções e da mesma forma das outras pessoas também. A fé e a inteligência emocional me transformou. E hoje, com minha história, ajudo a transformar milhares de vidas. Tudo tem propósito nesta vida. É isso aí, está vendo? Incrível, Adriane, é isso mesmo. O seu propósito de vida é o mesmo do meu. Passar pela experiência, superar e mostrar para as outras pessoas como foi que você superou e que existe luz no fim do túnel. A Anny, seu anjo da guarda, é forte. É. Mas, Anny, eu vou te contar uma coisa. Ele cobra. Ele falou assim, eu te salvei. Você já identificou o que é que você vai ter que fazer. Agora vamos à luta, vamos trabalhar. Nós deixamos de viver nossa vida para viver a vida dos outros. É, foi o que você comentou realmente, né? Deixa eu ver aqui. Cada doença que temos é um ensinamento em nossas vidas. Sem dúvida. São experiências diferenciadas que a gente tem que aceitar, né? Deixa eu ver aqui. É isso. A gratidão por tudo que eu estava vivendo fez e faz toda a diferença para mim até hoje. Com perdão também. dois processos importantes. Ela vai falar de perdão daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Rótulo é para produto. É verdade. Tu tá vendo? Exato. Ajudar. Tá vendo? Fé, força e foco parece clichê, mas é assim que se caminha para o autoconhecimento. é você achou, você achou realmente esse termo que você usa, né? É significando a vida, né? É você achou o significado da sua vida, o significado real da sua vida e colocando isso a outras pessoas, transformando a vida de outras pessoas, emocionando outras pessoas. Quer dizer, a sua experiência se encaixa e nas outras pessoas também, porque cada uma tem a sua essência, como você comentou, e cada um tem que se redescobrir, né? Achar o significado real mesmo, né, Jac? Porque a gente já vem com ele, com o nosso significado, né? O porquê que nós estamos aqui. A gente já vem. Só que como a gente acaba se envolvendo com o nosso entorno, com as coisas que brilham na nossa frente, com relacionamentos ou às vezes com trabalhos que às vezes a gente acha que são fundamentais na nossa vida, que fazem parte, a gente se perde no meio do caminho. Sim. E às vezes se torna uma lição muito dolorida, muito árdua, um movimento, assim, de muito sofrimento. E desapegar disso e entender que isso não é para fazer parte da sua vida são os testes, né? Que a própria espiritualidade, que Deus nos promove para que a gente entenda o que a gente veio fazer aqui. E muitas vezes desapega. Gente, tem tanta coisa lá no Ressignificando a Vida de lives que eu já fiz. Olha, tem aqui a Adriana que sempre acompanha e o Carlos que sempre acompanha. Eles estão assistindo a gente. Gente, vocês comentem aí se ajuda ou se não ajuda a quantidade de conteúdo que tem lá. Porque quem quiser seguir é arroba ressignificando underline aí, ó, tá aí. A Vida. Isso. É assim, tem muito conteúdo. Eu estou fazendo lives cada dia sim, dia não. Eu estou fazendo, eu estou trazendo... Temos variados, né? Eu falo sobre desapego, desapego, perdão, mediunidade, propósito de vida e propósito na vida. A vida mostrar um outro valor, um outro sentido para a gente... É uma flor, insignificando a vida, né? Até que o Instagram da Jaque com relação a esses assuntos especificamente, né? E ela tem a presença de vários temas, né? Olha lá. Depois você explica, eu diria que você é a mentoria dos quatro S's. Ex, né? Quatro ex, né? Tá. Quatro ex, olha lá. Várias frases, né? Ela aqui fazendo as lives, olha lá. Então o pessoal vai entrar aqui nesse Instagram, vai acompanhar com certeza o trabalho da Jaque, olha lá. Vários temas, olha lá. Solidão. Solidão. Esse de solidão foi muito legal, porque as pessoas reclamam muito de solidão, mas elas não sabem que solidão é uma lição de vida. e é fundamental a gente experimentar a solidão. Propósito de vida. Cada experiência, cada pontinho que você teve no seu livro da sua vida, você colocou para os outros, né? Isso é muito importante. A gente se doar e mostrar aos outros como somos de verdade e doar essas experiências. Isso é um ensinamento de vida a todos. Você está de parabéns, com certeza. Obrigada. A mentoria dos quatro ex, na verdade, é o trabalho que eu exerço hoje, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas as lives, elas falam sobre esses assuntos que eu trato na mentoria dos quatro ex. Porque eu acho importante que as pessoas aprendam e esse conteúdo eu dou de presente para as pessoas, porque eu acho que é super importante as pessoas entenderem que tudo na vida tem um sentido, tudo tem um propósito e a partir do momento em que você tiver cuidado... Olha lá, minha rosa é linda. Olha lá, está mostrando para o pessoal esse é o símbolo, né? Do ressignificando a vida. É. Então, ressignificar a vida é justamente isso, sabe? Trazer um novo sentido, um novo significado. Na verdade, é você voltar atrás para viver a sua experiência de vida, o que você, de fato, veio viver aqui, veio fazer aqui. porque eu tenho uma questão mediúnica comigo desde pequenininha. Quando eu era pequenininha, eu já tinha lá meus quatro aninhos e eu me via com uma coroa na cabeça, a faixa no peito e eu transferia essa imagem para as minhas bonecas. Então, eu brincava com elas e achava, é rainha, é rainha, é rainha. Só que eu não sabia que quem era rainha era eu, 20 anos. Pois é, pois é. E aquilo dali se tornou minha brincadeira na infância, então eu pegava as minhas, que na época não era Barbie, era a Suzy. Gente, vocês lembram da Suzy? Era a Suzy porque a Barbie era só nos Estados Unidos, então quando eu era pequenininha eu tinha a Suzy. E aí eu vestia a Suzy com aquelas roupinhas maravilhosas, eu torcia uns ferrinhos para fazer a coroa na cabeça e tal. Só que o tempo foi passando e... Resiliência para ser... É, exatamente. O tempo foi passando e eu... No decorrer da minha adolescência, meu avô que era espírita falava para mim, minha filha, você é dona de uma mediunidade muito importante para ajudar as pessoas. E eu falava, ai caramba, eu não quero ver espírito, eu não quero ouvir voz, pelo amor de Deus, eu tenho pavor, eu morro de Deus. Será que eu vou ficar assombrada, né? É, não, e eu já tinha essas coisas, já escutava coisas de noite e eu já ficava assim super assustada. E eu falei, não, eu não quero, não quero, não quero, meio que bloqueava isso daí. E aí chegou, aí meu avô faleceu quando eu estava com 18 anos e eu... E ele apareceu para mim, não apareceu para mais ninguém em casa, nem para minha tia que era espírita, veio aparecer para mim, que eu tinha pavor e morria de medo. Aí eu falei, vou pelo amor de Deus, ele falou, não, só fala para todo mundo que eu estou bem. E ele estava vestido com uma roupa assim de, tipo numa enfermaria, sabe, meio que um pijama, meio cinza, assim, como se tivesse uma enfermaria, tinha um enfermeiro junto com ele. Fala para todo mundo que eu estou bem. Eu falei, tá bom, vou, mas não faz comigo de novo, não. Pelo amor de Deus, não faça, me expulso novamente. Aí tá, ele pegou, ele foi embora, no dia seguinte, eu dei o recado para todo mundo e eu estava acordada, porque eu fechei o olho, na hora que eu fechei o olho, ele veio, abri o olho de novo para ver se ele estava na verdade. E foi uma experiência, assim, incrível, né, e depois, hoje, assim, eu vejo, eu converso com ele, ele está lá no céu e tal, mas, eu fico assim, depois, nem que eu fiquei arrependida, mas eu também não estava preparada para aquilo. Hoje, não. Mas aí o tempo foi passando e eu comecei a perceber, né, que alguma coisa, estava querendo me dizer, porque aí eu comecei a saber, o tempo foi passando, aí eu me via com quatro filhos, aí eu sabia que eu ia ganhar um carro que não era da minha mãe nem do meu pai, que era por merecimento, ganhei no Miss Brasil. Eu sabia que eu ia, eu via um monte de flashes na minha frente, de camisetas, de camisetas, eu não sabia o que era. Não eram premonições, eu via mesmo, eu via o futuro, eu via as coisas acontecendo, eu falava, mas como é que eu estou vendo isso, né, então estão saindo essas imagens que estão sendo projetadas na minha mente. Muito bem, hoje eu sei. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu vejo o futuro, eu vejo as minhas vidas passadas. As relações que eu tenho com as pessoas, eu tenho acesso a essas vidas para saber, olha, isso daqui é resgate disso, isso daqui é resgate daquilo, isso daqui você fez de mal para tal pessoa em tal vida, hoje ela vem para te cobrar, isso daqui tal pessoa tem que fazer por você, não está fazendo? Então desapega, vai embora, deixa essa pessoa, porque você não precisa viver sofrendo nas relações, né, e nem esperando algo de alguém, dizer que aquela pessoa não tem para te dar. Pois é. eu fiquei estudando durante muito tempo, quando eu saí da depressão, eu saí por quê? Porque os espíritos de luz me tiraram para que eu pudesse contar essa história e experimentar e viver essa vida de luz, de luz, de plenitude, de conhecimento, de expansão de consciência, trazer mais informação a respeito disso, e o meu está travando para caramba, deve ser minha internet. Não, segue, a internet dá uma pipocadinha, mas dá para ir. Vai lá. E aí, eu comecei a perceber que alguma coisa tinha aí, só que aí eu só fiquei sabendo que eu vi o meu futuro quando eu fui nisso, que aí eu vi a coroa na cabeça, a faixa no peito, que lá dos quatro aninhos eu já via, eu vi aquele monte de flash de toda aquela imagem que aconteceu, que você passou aí no dia da minha eleição, aconteceu, e na hora que, é como se fosse um déjà vu, entendeu? E eu falei, nossa, mas isso daqui, então tudo que eu via lá atrás quando eu era pequenininha, é isso daqui. Você já percebia. E aí começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido. E aí, eu comecei a ter relacionamentos com pessoas, inclusive, o meu casamento foi a primeira relação tóxica que eu tive, e depois que eu entendi quem ele foi em outra vida, foi que eu entendi o porquê que eu estava vivendo aquilo dali. Pois é. Muito bem, que eu precisava desapegar. É. Então, mesmo querendo, ficar casada para sempre, não era o caso de ficar casada para sempre. Aí, eu comecei a ter esses acessos a vidas passadas. Só que aí, as minhas amigas falavam para mim, falavam assim, Jacque, eu também quero saber da minha vida, eu quero saber quem eu fui em vida passada. Meu, isso é muita vaidade, né? Querer saber quem eu fui em vida passada, querer saber do meu futuro. Só que eu começava a conversar com elas, e eu começava a ver, realmente. Elas começavam a me contar as histórias delas, e eu começava a ter acesso à sua relação com tal pessoa. Às vezes com a mãe, putz, a minha mãe é assim, 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 assim. Aí, voltava, aí eu tinha acesso, abria-se um portal para mim, que é como acontece hoje. E aí, eu entendia quem foi aquela mãe, quem ela foi numa outra vida, se ela foi uma irmã, se ela foi uma filha, o que ela fez com ela para poder estar passando por aquilo hoje. Então, esses acessos, eu fui tendo, e aí, eu ia trazendo essas informações para elas, o que passava a fazer sentido na vida dessas pessoas. Entendeu? E o propósito de vida, que é o seu futuro. Você está no seu futuro? Você está dentro do seu propósito de vida? Então, o que eu falo que hoje eu recalculo rota, né? Eu sou um Waze que eu recalculo na vida das pessoas. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa vem para trabalhar com uma coisa e está fazendo outra. E aí, está infeliz naquela atividade, mas não sabe por que está infeliz. Por quê? Porque está fazendo aquilo dali porque outra pessoa sugeriu ou te convenceu. Então, foram os jovens lá da FMU que vieram para mim com esse feedback. Falam, meu, eu estou fazendo o meu curso, mas não é nem por mim, é para agradar a minha mãe. Porque minha mãe queria que eu fosse isso, que eu fosse aquilo, que eu fosse jornalista. Geralmente é assim, né, Jó? Então, as pessoas... É, mas e aí, o que a gente faz? E na palestra, eu cito exatamente isso. O que a gente procura fazer de melhor pelo outro, às vezes, não é o melhor. Às vezes, é o pior. Você mexe no caminhar, você mexe no futuro daquele jovem sem saber que o que você está fazendo não é o melhor para ele. Muito pelo contrário, é o pior. Então, eles vêm já com as escolhas, com o propósito de vida, com aquela atividade, aquele dom, aquela aptidão que já tem por natureza, mas às vezes tem que esconder, que nem você. Se te colocassem lá no escritório de arquitetura, o que você ia fazer? Eu que o diga, viu? O que tudo o que você está falando, tudo o que você está falando, a gente se veste desse seu diário, dessa sua explicação, porque também, né? Não, vai fazer advocacia, vai fazer medicina. Mas eu não era para isso, gente. Tudo o que eu estou fazendo hoje, eu poderia ter feito há 20 anos atrás. Entendeu? Então, e não é só pai e mãe, não, que nem você falou, assim, da mulher, do marido, entendeu? Então, você acaba reencontrando, ligando o ex e achando outra rota mesmo, porque senão, não dá certo. Exatamente. Então, essa minha facilidade, essa minha mediunidade, que o que ele fala que é expansão de consciência, eu tenho essa facilidade de ter acesso às vidas passadas para explicar as relações tóxicas e ensinar essa pessoa a sair daquela relação tóxica e o propósito nela, o objetivo pelo qual ela encarnou. Por que ela está aqui? Todos nós estamos aqui para uma evolução espiritual. Qual é essa evolução? Aí eu explico que é através do perdão e do desapego. mas você vem com um propósito de vida, você vem para realizar algo. O que é isso? Você está fazendo o que você deveria estar fazendo? Você vive na sua condição plena hoje? Você é feliz? O que que te faz feliz? Então, eu já começo a palestra te perguntando. O que que é que te faz feliz? Você é feliz ou você está feliz? O que tem uma diferença muito grande. Ah, eu sou feliz. Aí começa a desenrolar a palestra, chega lá no final e eu te pergunto. Então, eu te pergunto de novo. Você é feliz ou você está feliz? Não, eu não sou feliz e nem estou feliz. Olha só. Entendeu? Através das escolhas. Então, assim, é incrível. E a mentoria dos quatro ex ela é justamente isso. Por quê? Conforme esse meu desenvolvimento foi acontecendo, tanto o desenvolvimento espiritual quanto o meu desenvolvimento emocional, meu desenvolvimento psicológico, esse meu caminhar de evolução, à medida que ele foi acontecendo e que eu fui percebendo a mentoria dos quatro ex. e que eu fui percebendo que eu vim para um propósito maior, que é justamente salvar vidas, ajudar as pessoas, eu entendi que a coroa na minha cabeça nada mais era a forma que eu tinha que chegar aqui na Terra, ser coroada, ser uma figura pública para que eu pudesse falar para um número maior de pessoas. Ou seja, Jaqueline Meileres, que é Miss Brasil 1987, que trabalhou tantos anos como atriz, como modelo, como... Enfim, tanto tempo na mídia, hoje, ela só se tornou da mídia para que as pessoas a conhecessem, como foi lá no comecinho que o senhor me apresentou e tal, para que eu tivesse um acesso ao maior número de pessoas. Sem dúvida. falar assim, Jaqueline Meileres, Miss Brasil, porque Miss Brasil se tornou meu sobrenome, tem tantas outras Misses que não, tem até um outro sobrenome, estão reconhecidas por uma outra... Ah, Vera Fischer, atriz, ela não gosta de falar que ela foi Miss, mas para mim não, para mim ficou isso, então Miss Brasil, Miss Brasil, tudo bem, Miss Brasil 87, ok, o tempo está lá atrás, mas virou sobrenome, virou, subtítulo, e aí, Ah, eu sei quem é, então, ela trabalha hoje com espiritualidade e salvando vidas, como? Através da mentoria dos quatro ex, o que é a mentoria dos quatro ex? Como é que eu acesso essas coisas nas pessoas? Todo mundo, Alê, chega para mim, quando vem conversar comigo e me vê feliz, fala assim, meu, o que você fez? Você saiu da depressão, sabe, você viveu uma vida tão cheia de dificuldades, sabe, e vê você sorrindo e de bem com a vida, qual é a fórmula para sair da depressão? Hoje, Alê, nós temos quase um milhão de pessoas que cometem suicídio por ano no mundo. Cada pessoa que comete suicídio, no seu entorno, outras 20 já tentaram três vezes. Eu estou nessa estatística dessas 20 que tentaram três vezes. Hoje, a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Hoje, a minha bandeira é o setembro amarelo, que é o combate ao suicídio. Esse combate ao suicídio. janeiro branco, doenças mentais. Então, eu trabalhar hoje com saúde emocional é fundamental, porque eu passei por essa experiência. Só que, junto com isso, está agregado a qualidade e a minha mediunidade, a minha expansão de consciência para ajudar as pessoas a entenderem que não é religião, mas a gente sabe que a gente tem um corpo e tem um espírito. Quem acredita que você não tem um espírito e que você morre e que não vai para lugar nenhum, realmente nunca vai entender o que eu trago. E eu não vou poder conseguir ajudar essa pessoa, então não adianta nem me procurar. Mas quem acredita e comunga dessa ideia, dessa informação, desse pensamento, sim, nós vamos sair daqui, vamos para outro lugar, a gente já viveu vidas passadas, eu consigo ajudar e consigo acessar essas pessoas. E o que é a mentoria dos quatro ex? Todo mundo busca a felicidade. Todo mundo almeja ser feliz, plenamente feliz. hoje eu sou uma pessoa plenamente feliz. Eu tenho 100% de saúde emocional, de felicidade, eu não fico doente, não pego nem gripe, graças a Deus. Que bom. Graças a Deus não, graças a mim também, né? Claro. Eu precisei apanhar muito para entender. E todo mundo busca a felicidade. Como é que você alcança a felicidade? Através de um equilíbrio, é o primeiro E. Que equilíbrio é esse? Equilíbrio emocional, energético e espiritual. Esses são os quatro E's fundamentais para você alcançar a felicidade. Então, o que que é o equilíbrio emocional? São os seus pensamentos. A forma como você quer viver, aquilo que você projeta na sua mente, aquilo que, né? São os seus pensamentos mesmo, sua qualidade de vida. O que que é o equilíbrio energético? É a energia que você manda para o futuro, são as suas escolhas, o que que eu estou fazendo comigo, qual a sua frequência de pensamento, se ela está elevada, se ela está densa, porque se ela estiver densa, se você não está na luz, você está nas trevas. Então, como é que você funciona aí, né? Como é que estão, como é que está a qualidade dos seus pensamentos? Por quê? Porque se os seus pensamentos estiverem muito densos, falta saúde emocional, falta equilíbrio energético. E o espiritual, o seu propósito de vida, dentro das suas escolhas. Então, as suas escolhas, elas determinam tudo. Elas determinam o seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio energético e seu equilíbrio espiritual. Então, a mentoria dos quatro ex, o que que é? Quando a pessoa chega para mim e me procura, é porque ela realmente está perguntando o que que eu vim fazer aqui? O que que eu vim fazer? O que que eu nasci? Qual o propósito, né? O que que eu vim, o que que eu apresento nesse planeta Terra, né? Qual o propósito, né? Sim. Qual o propósito da gente aqui, né? É. Qual é o seu propósito? Você está no seu propósito de vida ou no seu propósito na vida? Que tem uma diferença muito grande. E aí, quem quiser, assiste lá o vídeo, lá no Ressignificando a Vida, que eu falo sobre propósito de vida e propósito na vida. E aí, a gente tem aí toda essa essa gama de informações e a pessoa vai começando a contar a história dela e aí eu vou tendo acesso a essas vidas passadas para explicar a ela essas relações tóxicas, que às vezes não é nem com relacionamento em casa, às vezes é uma subjugação com a mãe ou com o pai ou com o tio ou com a avó que oprime tanto aquela pessoa e que afeta tanto emocionalmente aquela pessoa e que ela se definha tanto emocionalmente e energeticamente que ela não consegue ficar estática. Suga a sua energia, né? Principalmente os medos. A presença de determinadas pessoas que sugam a energia da gente também é uma coisa que modifica os nossos caminhos, né? A gente fica fraco, a gente enfraquece, não consegue, perde o equilíbrio, perde a força suficiente para caminhar, né? Então, determinadas pessoas são sugadoras de energia, isso que é o ruim. Sim, são os vampiros, né? E a gente acaba se tornando esponja porque deixa isso daí fluir e vai embora. E aí, então, o que eu faço? através do equilíbrio energético que aí tem um passe, tem toda uma conversa, a pessoa fala assim, nossa, faz sentido. E aí, quando eu começo a trazer essas informações do passado, e a nossa, faz sentido, nossa, faz sentido, nossa, faz sentido. É o que eu mais escuto, nossa, faz sentido. E aí, a pessoa começa a entender que aquele movimento que ela está fazendo está relacionado, sim, com a vida passada na qual ela experimentou um determinado relacionamento que gerou uma determinada frequência e nessa vida as pessoas voltam para se relacionar. Então, não tem jeito, Alê, você com a tua esposa já teve uma vida com ela no passado, filho em alguma outra vida que talvez a tua esposa não tivesse. Cláudia, não é? Isso. É Cláudia? É. Cláudia. Então, todos esses movimentos, eles se repetem. Para quê? Para um propósito de vida, por um motivo, por um resgate, porque você tem que receber ou porque você tem que pagar. Mas o resgate, ele existe, que é o resgate cárnico. Então, de alguma forma, isso daí tudo equivale. E aí você consegue, através dessa mentoria dos quatro ex, porque foi assim que eu denominei o meu trabalho, por quê? Tudo por causa da felicidade, porque todo mundo busca a felicidade. E esse desequilíbrio, nessa falta de, e nessa busca pela felicidade, existem sempre esses desequilíbrios. ou é um desequilíbrio emocional ou é o energético ou o espiritual. Então, se um está faltando, você não consegue essa plenitude. Então, você precisa desse equilíbrio dos três, dessas três energias para alcançar a felicidade. Não, sem dúvida, né? Essa coisa do vampirismo energético, estou vendo aqui os comentários, com a bola de ferro preso ao pé, olha lá. É isso mesmo que a Regina colocou, né? Covarde suma nossa alegria e nos impede de ir com uma bola de ferro preso ao pé. Mas é verdade. A decisão que você teve, hoje eu falo tranquilo sobre isso, a decisão que eu tive antes, também, de separação anterior, porque eu tinha uma bola de ferro no meu pé, como disse a Regina, entendeu? Mas Regina, isso de fato acontece. É, então, espiritualmente, esses espíritos de baixa frequência, eles têm esses aparelhos astrais que eles colocam na gente, e a gente fica com essa sensação de que está arrastando, porque é tão pesado, que realmente existe. E, às vezes, Jaqueline, a gente não só arrasta, a gente vai para trás, entendeu? O peso é tão grande que joga a gente para trás, então, a gente não vai para frente de jeito nenhum. Então, às vezes, essa mudança, esse momento da escolha que está aqui, a Maria Eduarda, que no caso é a Dani, colocou as escolhas e consequências. Essas escolhas para mudar a nossa situação é importantíssimo, realmente, a gente chegar e colocar um limite naquela situação. Colocar um limite na situação é o ponto... Mas sair? É o ponto X da questão. Você coloca e aí você decide o que eu quero, o que eu não quero. Está bom assim? Não, não está. Então, agora é a hora de mudar, né? Exatamente, exatamente. Às vezes, a gente se apega tanto àquela situação que aquilo que eu falei lá atrás, a gente fica tão apegado a essa situação que a gente não... Acha que a gente tem que passar por isso que tem que ser um aprendizado eterno. E não é, é o desapego. Tem uma live também que eu também falo sobre desapego, que é muito importante. A gente aprender a desapegar, aprender a perdoar o outro, porque às vezes o outro só faz aquilo que ele sabe fazer e a gente fica achando que não, eu tenho que passar por isso. Não, porque, sabe, eu tenho que desapegar. Não, eu tenho que me separar de outra pessoa, sair de casa, desapegar da minha mãe, desapegar do meu pai. Não, mas a minha mãe e meu pai me colocaram... E daí? Te colocou no mundo para você cumprir o seu propósito de vida. Pois é. Para cumprir o seu caminhar. E você não está amarrado às pessoas. Então, às vezes, as pessoas se apegam muito a essa coisa da relação e do sangue, achando que isso daí é primordial, que é um respeito... Você tem que ter respeito, sim, pelo seu pai, pela sua mãe, por as pessoas daí para se subjulgar a uma relação obsessiva para o resto da vida, acreditando que você deve isso só porque te colocaram no mundo? Não, aí tem um erro aí. Um erro bem grave, por sinal. Um erro bem grave, por sinal. O pessoal está comentando aqui, também tem a Beth aqui, colocou, a Beth Sagula também entrando. Um beijo para ela aí. Nada nessa vida é por acaso. Tudo tem o seu propósito. As pessoas cruzam o nosso caminho por algum motivo. Né? Sim, exatamente. Mas as pessoas mais maduras emocionalmente, elas conseguem atingir essa consciência e conseguem desapegar. Mas isso não é uma constante, isso não é uma coisa comum. Muito pelo contrário, é muito difícil você encontrar pessoas que já estão prontas ou que já sofreram tanto e que aprenderam sozinha. Sim. Eu precisei aprender sozinha, mas quando as pessoas me procuram, elas não sabem como fazer. Então, precisa de um direcionamento. Então, aí vai o Waze da Jaqueline. É, vai o Waze da Jaqueline. O que mais que estão comentando aí? Bota aí no ar, vamos ver. Vamos ver aqui. Espera aí. Às vezes a gente pega e carrega com a gente sem saber. Quer dizer, os problemas, essa bola, né? Deixa eu ver aqui. E tudo vai contra a essência e destrói a alma. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Verdade. Eu vi a do desapego e perdão. E foi isso que fiz há dois anos. Olha lá, assistiu. Olha lá. Ai, que legal. A Dani que está... É Dani. Ela está usando o Facebook da filha dela. Ah, Dani. Sim. Eu vi agora da Másio. Ai, não. Peraí que eu fiz. Que ela fala sobre assédio. Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver aqui. Jaqueline, tem ajudado muito com o meu propósito de vida. Gratidão. Deixa eu ver aqui mais. Física quântica e espiritual. Então, é assim. O que eu costumo falar. A espiritualidade, ela tem duas filhas. Isso foi até o plano espiritual mesmo que me explicou num determinado dia. A espiritualidade tem duas filhas. A psicologia e a física quântica. O porquê é isso? A psicologia, por quê? As pessoas que não acreditam na espiritualidade, elas acreditam no desenvolvimento emocional através da razão. E a física quântica através da energia. Aí você junta a física quântica, que é a energia, e junta a psicologia, que é a razão. Você coloca as duas juntas, você vai ter a espiritualidade te explicando sobre o ego, sobre o seu propósito de vida, sobre as suas escolhas, sobre a sua frequência de pensamento. Então, você junta as duas coisas, a energia e a razão, que você vai alcançar o que a espiritualidade está te propondo. Mas, para atingir pessoas, raciocínios diferentes, consciências diferentes, então, nasceram essas duas filhas que, na verdade, se juntar as duas, é a própria espiritualidade. A espiritualidade fala do ego, por exemplo, com uma sabedoria e uma simplicidade muito grande. O ego tem que ser seu amigo, ele tem que ser seu protetor, ele não tem que andar na sua frente, ele tem que andar do seu lado. A partir do momento em que o ego está à sua frente, ele começa a fazer escolhas que não são as escolhas adequadas para você. Então, a espiritualidade explica, a física quântica explica, tudo, cada um, do seu jeito. Sim. Mas, a espiritualidade explica tudo de uma forma muito simples. Mas, as pessoas, muita gente, tem essa rejeição com a espiritualidade, porque acredita que a espiritualidade é espiritismo e não é. Porque a espiritualidade, ela não é uma religião. Ela está na essência, ela estava na Bíblia, antigamente, antes lá do Constantino, do tratado de Constantino, mudar tudo isso, porque o que ele precisava? Ele precisava educar o povo dele. Então, lá 400, eu acho que mais ou menos 400 depois de Cristo, ele pegou todo aquele conteúdo lá que já estava escrito, em que Jesus também já falava de espiritualidade, ele sempre pegou muita espiritualidade, eu sou fã de Jesus, de carteirinha, aprendi muita coisa com ele, com o ensinamento dele, e não quer dizer que eu sou católica. E a pessoa que é espiritualista, ela conhece um pouquinho de cada religião e traz um pouquinho de cada uma delas para si. Eu trabalho a questão dos chakras, do equilíbrio dos chakras, quando aplico o passe, por quê? Porque a pessoa precisa desse equilíbrio, isso daí vem do budismo, vem do hinduísmo, de 600 antes de Cristo, Então, são muitos conteúdos, muitas ferramentas que a gente usa quando você navega por várias religiões diferentes, você junta tudo isso e você se torna um espiritualista. Então, a espiritualidade, ela é a comunhão de todas as religiões juntas, porque religião, na verdade, nasceu bem depois da espiritualidade, cada um foi encontrando uma forma de chegar e era o religião. Espera um pouquinho. Jaque, travou um pouquinho aqui. Espera aí. Olha lá. Travou um pouquinho. Espera aí. Vamos lá? Oi? Voltou, voltou, voltou. Olha lá. Cara, já tem 4 horas e 10 que nós estamos aqui. Já, está vendo? Não passa. Já tem umas 10 que a gente está aqui. Jesus, eu falo muito. Não, mas o que a gente falou, né? A gente conversou para fazer o teste de conexão e falamos, 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 acho que falamos quase uma hora. Ela falou assim, vai acabar o assunto, não acaba não, vai longe. Os dois aqui são bons de papo. São bons de papo, está vendo? Deixa eu ver aqui. Ah, a Dani colocou na barra de access e teta healing ajuda muito. O amor nasceu antes da religião. Healing, healing, isso. Sim. Deixa eu ver aqui. Unificado é simples. A rejeição ocorre quando um alto boicote para impedir progresso. Rejeição, né? Deixa eu ver aqui. Sabedoria, conhecimento e amor só podem nos fazer chegar ao alvo ou no propósito. E a Dani tinha colocado arrepiada. Arrepiada. Não, é... Ai, que legal. É uma coisa... É inacreditável, né? O conhecimento humano, né? Como conhecer os seres humanos, né? A gente falou aqui particularmente à tarde a respeito dos animais, né, Jaqueline. E os animais têm uma percepção diferente, uma reação diferente, uma preparação espiritual muito diferente dos humanos. Eu considero que os animais realmente têm um equilíbrio muito grande, né? E eles nos ensinam muito, por isso que eles são diferentes. eles já têm um amor incondicional no chip, no DNA deles. Então, eles nos ensinam muito. E, infelizmente, existem seres humanos que não enxergam isso daí e não tratam esses bichinhos como eles... Eles vêm para nos ensinar. Sim. Muito. Tanto que o bicho é a cara do dono, né? Quando você tem um animal, geralmente ele pega a sua personalidade. se você é muito nervoso, ele fica raivoso. Se você é calmo, ele já é mais calmo. Se você é muito agitado, ele fica agitado. Então, ele já pega... Então, você, olhando para o seu bichinho, você já sabe a personalidade que você tem. Sim, sem dúvida. Por quê? Pelo comportamento dele. E é bem assim. Então, eles... Nossa, olha, eu vou te falar. E é bem verdade, né? Tem gente que fala quem não ama bicho não ama gente. É verdade. É verdade. É verdade. A Dani colocou aqui. Transparente. Amo os pets. Nem fala. Passo mal. Pureza os animais têm. O amor nasceu antes da religião. Com certeza. E uma coisa para observar, para falar para o público aqui também, a respeito do que você faz e do quanto você foi cobrada, por que você está fazendo isso agora? Como que você entrou nessa? Por que você faz isso? Quem é você para falar disso? Não é, Joque? São coisas que a gente passa que... Julgamentos, né? Julgamentos. Julgamentos. E infelizmente as pessoas não entendem a capacidade que temos de evoluir também, né? Você é uma pessoa, um ser de luz, realmente. transparece isso claramente aqui para a gente. Tem uma mensagem muito legal, não só como... Não é um texto decorado, é a sua emoção. Você entendeu? Porque as pessoas, muitas pessoas são textos decorados na vida. Fazem a coisa de acordo com um script montado. Né? E você não é assim, é perceptível isso. Eu também não sou assim, eu sou transparente, falo, sofri pra caramba, passei por isso, né? Dessas mudanças, dessas coisas todas, e tomada de decisões. Então, você ser julgada, porque é como que o rótulo, né? Como colocaram, né? Como que uma miss vai falar de espiritualidade? Quem é você para falar disso, né, Joque? Eu queria só que você comentasse a respeito disso, por favor. É, porque assim, exatamente são rótulos, né? Eles colocam rótulos na gente, porque como... Até pra eu identificar, de fato, o que eu vim fazer aqui, o meu propósito de vida e não o meu propósito na vida, eu estava vivendo o meu propósito na vida, que era fazer televisão, moda, publicidade, era o meu... Eu estava vivendo um propósito material. Tá. Aí a gente vai voltar, porque essa história é longa, no propósito de vida, mas que a gente já tem na nossa matriz, no nosso DNA espiritual, que é aquilo que já foi programado. Quando você nasce, você vem com a sua historinha. Então, o Ale, a historinha do Ale é SSS, ele vai passar por uma relação assim, assim, assado, depois vai desconstruir isso daí, vai construir uma outra, e assim vai, ele vai fazer uma faculdade XYZ, mas depois ele vai ficar com lá o microfone, ele vai fazer televisão, ele vai fazer o que ele ama fazer, e aí ele vai se descobrir, porque ele vai precisar aprender algumas coisas no meio do caminho, para poder evoluir, para amadurecer, para valorizar outras coisas também. Muito bem, toda essa historinha, ela já está numa programação, Mactug, já estava escrito. Só que a gente, quando a gente nasce, a gente já vem com aquela coisa do material, você está olhando, e você pega tudo que é bom para você, que você toca, e você traz para a sua vida. Então, a gente se apega. E às vezes, a gente se apega a coisas que a gente não precisa se apegar, ou não deve se apegar. Por quê? Porque vai nos tirar do nosso propósito de vida. Então, sai do caminho, entendeu? Só que, quando eu entendi o que eu vim fazer, para mim foi uma surpresa muito grande, porque desde pequena, eu já vinha com um dom mediúnico, que eu não sabia que eu ia usar isso mais tarde para salvar vidas. Eu não tinha essa ideia. O que aconteceu ao longo do caminho? Eu me tornei uma figura pública, muito dinheiro, muita fama naquela época. Meu, era uma das mulheres mais fotografadas daquela década de 80. Então, eu tinha muita projeção, muito... Tudo para mim era muito fácil, o dinheiro para mim caía do céu, era tudo muito fácil, o trabalho caía do céu, era disputa na agência, porque Jaqueline precisa fazer isso, fazer aquilo, ela não tem agenda assim, assim, essa... e tudo isso daí me rodeou durante muitos anos. Aí depois eu me casei, foi quando eu desenvolvi a depressão e saindo da depressão foi que eu fui conhecer os meus dons e o meu propósito de vida. E há 11 anos eu venho evoluindo. Mas o que Deus fez, Alê? Deus é tão sábio, que fala assim, eu preciso dessa mulher para fazer isso, isso e isso. Na verdade, ela tem que entender que essa coroa que eu dei para ela faz parte de um momento que para ela tinha que ser, para ela se projetar e poder falar para mais pessoas. Porque se ela é uma desconhecida, se ela não tivesse tido essa oportunidade de projeção, ela falaria para um número menor de pessoas. Mas como eu quero que ela fale para mais pessoas, vamos dar projeção a ela, dar luz, dar visibilidade e aí nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. Ok. Aí veio a Jaqueline como miss e aí passou por todo esse sucesso profissional, teve depressão para entender o problema, essa grande doença de hoje e quando eu saí da depressão eu perdi tudo, tudo. Quando eu me separei, na verdade, eu perdi tudo, todos os meus bens, perdi trabalho, perdi tudo e passei por um período de muita escassez. Ou seja, foi o primeiro aprendizado da coroa ao cajado, do tudo ao nada. Aprendi a caminhar com as minhas próprias pernas, sendo uma zero à esquerda na vida dos outros, entendeu? Então eu tive que aprender a me reconstruir. E aí foi quando eu me agarrei a Deus, foi quando eu me agarrei a fé, que nem estavam falando aqui, quando eu me agarrei ao amor incondicional, foi quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, porque era a única coisa que eu tinha para entender o porquê que eu estava aqui. E aí eu comecei a estudar sozinha. Aí voltei para a televisão, resgatei aquela imagem que eu tinha deixado lá em 87, 88, 89, resgatei aquilo dali, voltei para a publicidade, aí as pessoas voltaram a me ver, aí voltou toda aquela memória, né, de 30 anos atrás, e aí depois me foi tirado novamente. Por quê? Porque quando eu saí do SBT, eu perdi tudo outra vez. Eita, então voltei a viver uma vida de escassez novamente. Por quê? Porque era a hora de falar assim, agora você vai trabalhar com tudo aquilo que você aprendeu. Porque se eu ainda estivesse na televisão, eu continuaria vivendo daquilo dali, daquele dinheiro fácil, do propósito na vida. Mas não, o meu propósito de vida é a espiritualidade. Então, Deus é tão sábio que eu falo assim, bom, agora eu já te dei, você já te coloquei de volta na mídia, agora todo mundo já sabe que você existiu um dia lá atrás, porque eu não tinha nem internet, nem nada. Então pronto, agora você vai ficar sem nada para que você volte a trabalhar para mim e você comece a falar sobre espiritualidade. Aí foi que eu entendi o meu propósito na vida, o meu propósito de vida e o meu propósito na vida. A minha missão de vida é essa. E aí as pessoas taxam, elas rotulam o quê? Nossa, mas então agora ela vai querer ganhar dinheiro em nome de Jesus, falando de Deus, falando de Deus, falando disso, falando daquilo. E as pessoas rotulam, elas te julgam. E eu não dou, eu não culpo essas pessoas, eu não culpo quem faz isso, porque eu escuto muito julgamento, tem gente que me atira a pedra, mas eu não posso condenar essas pessoas, eu não posso me chatear com essas pessoas, eu não posso julgar essas pessoas. Por quê? Porque hoje eu sei mais do que elas. Hoje eu sei o que é o perdão, hoje eu sei o que é o propósito de vida, hoje eu sei o que as pessoas estão falhando dentro da encarnação, dentro do propósito de vida delas. Então a pessoa que perde tempo e me atirando pedra e falar que hoje eu falo de espiritualidade porque eu estou sem emprego na televisão, é uma maldade, mas a mim não afeta. Por quê? Porque eu sei que eu estou aqui por um propósito maior e quando eu morrer, se Deus quiser, eu quero ir para o céu, entendeu? Não vou ficar no meio do caminho ou não vou ficar presa aqui embaixo, sabe, com o espírito perambulando porque eu não quis desentarnar, entendeu? Presa à matéria. Então, as pessoas julgam mesmo, mas realmente, outro dia aconteceu comigo que depois de uma live, terminei uma live maravilhosa que foi sobre solidão, aí uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falando assim, eu tenho assistido as suas lives, eu nem te sigo e tal e eu quero te seguir, eu quero saber se eu posso participar porque eu coloco as pessoas para participar, quer perguntar? Entra alguém e pergunta. E aí eu falei, não, claro, tudo bem e tal, não sei o quê. E depois ela começou a me agredir, me atacar e falar assim, o que você está pensando que você é, que não sei o quê. Então, ela meio que estava me testando. Aí eu falei, querida, o negócio é o seguinte, eu estou indo meditar agora e vou te mandar as melhores energias que eu tenho porque o que eu estou fazendo? Eu estou muito feliz e ela está vibrando na infelicidade, mas é o momento dela, ela ainda tem muito para evoluir, eu já passei pelo que ela está passando, então quem sou eu para julgá-la como ela me julga? Então, tipo assim, você de atriz, você disse daquilo, agora você está trabalhando com espiritualidade, por quê? Porque você não tem mais nada para fazer, não quis voltar para a televisão. Não, hoje eu abri mão do meu trabalho, televisão, moda e publicidade, para trabalhar espiritualidade salvando vidas, porque é o que eu vim fazer, entendeu? O meu propósito de vida tem 11 anos, Ale, que eu estudo, tem 11 anos que eu estou me espiritualizando, tem 11 anos que eu estou trabalhando essa minha condição para me tornar hoje uma representante do plano espiritual aqui embaixo para ajudar as pessoas, para essas pessoas saírem da depressão, para essas pessoas se equilibrarem energeticamente, para essas pessoas encontrarem o seu propósito de vida, então hoje eu sou minha ferramenta, sabe? e eu não vou abrir mão disso, muito pelo contrário, se eu estivesse fazendo televisão, eu não teria tempo de fazer o que estou fazendo, e o que estou fazendo hoje realmente me dá muito prazer, porque é o meu propósito de vida, entendeu? Não, pois é, essa coisa do, a possibilidade que você tem de colocar o que você pensa, orientando, você orienta as pessoas, você não comanda as pessoas, faça isso, faça aquilo, é uma orientação por toda a experiência que você já teve, e eu acho que o que você fala, nós não determinamos leis nos pensamentos que a gente solta, a gente oferece realmente possibilidades, novas oportunidades de reflexão, né? você tem o poder de agitar a cabecinha das pessoas e fazer as pessoas terem uma reflexão do que elas viveram, do que elas vivem e do que elas possam viver, né? Isso é uma coisa importantíssima, porque você tira as pessoas do, daquela, daquela lama, sabe? Eu vou falar assim mesmo, tira a pessoa da lama, daquele desespero, daquela areia movediça, né? Vamos usar essa, tá lá, se debatendo e quanto mais se debate, mais afunda, né? E você não tem, e você tá dando uma alternativa e essa alternativa é a cordinha que você joga pra pessoa se segurar e sair dessa areia movediça, né? Eu tô fazendo essa analogia, que eu acho que é um jeito fácil do pessoal até também entender, né? E é importantíssimo isso, então você reconstrói a possibilidade do caminho pras pessoas. O fato de te julgarem, né? Eu, eu, eu tô dando a minha opinião aqui, eu acho que, como eu disse, existe o vampirismo energético, existe essas más influências, existe a inveja, né? A inveja. A inveja não é só material. A inveja vem da coisa ruim também, né? Da energia ruim que essa pessoa, às vezes, ela não é má quando ela fala alguma coisa desse tipo pra você. Eu tô colocando desse jeito. Ela não é má, mas ela tá sendo um instrumento de forma contrária do que você é, o instrumento desse jeito que você é hoje, né? Então, a gente sabe, você fala assim, ah, Jesus, eu sou fã de Jesus, não é por isso que você segue a religião. Mas, de acordo com o que sabemos, de acordo com o que sempre aprendemos, tudo, ele foi uma pessoa assim, né? Ele não se subjugou aos pensamentos negativos daquelas pessoas que, se fosse por isso, julgaram tanto ele, ele não seria considerado o que ele foi considerado e é considerado até hoje. Falei errado? Não, certíssimo. Você sabe que dentro da minha igreja espiritual, né? Ele é um dos meus mentores. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque muitas das coisas que eu sei, eu acho que 90% do que eu sei, das ferramentas que eu ensino para as pessoas, por exemplo, ilusão em realidade, conhecer para transformar, muitas coisas ele me ensinou através de desdobramentos e eu trouxe para cá para ensinar para as pessoas também. Ilusão em realidade vai ser uma live que eu vou ter que montar. Inclusive, se você quiser participar da minha live, você está convidado, porque eu quero te ensinar a ilusão em realidade. Tá bom. Porque você não conhece a ferramenta, tem que ter com quem não conhece. Tá bom. E aí eu tenho esses aprendizados para poder passar para as pessoas. Então, o que eu percebo quando vem os ataques, são ataques espirituais, de espíritos inferiores, que usam essas pessoas que já estão em uma baixa de frequência energética para me atingir, mas não me desequilibra. Ale, eu vou te dar um dado que é impressionante. Uma pessoa que está plena energeticamente, por exemplo, que nem eu, sou 100% feliz, posso estar na dificuldade que eu estiver, mas eu compreendo de uma outra forma tudo agora, uma pessoa que está plena energeticamente produz tanta energia, tanta luz, que ilumina um estado como o Rio Grande do Sul. Uma pessoa plena energeticamente ao longo da vida, ela acumula tanta energia que ela ilumina um estado inteiro, como se estivesse acendendo todas as luzes de todas as cidades ao mesmo tempo. Então, é muita energia que a gente produz. O que a gente faz com essa energia se você não usar para a luz? Se você destinar essa energia para as trevas através de pensamentos de baixa frequência, de dor, de sofrimento, eles vão se alimentar dessa luz também. Então, a minha luz hoje é para trabalhar para a cura das pessoas. Hoje eu estava atendendo uma pessoa e eu falei exatamente isso, essa história da cordinha que você falou. Eu estou te jogando a cordinha, eu estou pronta para te puxar, mas segura a corda, porque se você não segurar a corda eu não consigo te ajudar. Tira da areia a movediça, né? É, e é bem isso, entendeu? É duas ferramentas, essa capacidade que eu tenho de ter essa conexão com vidas passadas, com o propósito, com o futuro, é assim, de um valor extremo porque recalcula a rota das pessoas, entende o momento do relacionamento tóxico, entende o que é perdão, entende o que é desapego, entende o que essa pessoa precisa fazer, qual é o propósito de vida, então eu estou... Porque aí quando a pessoa está numa profissão errada que ela tem que fazer outra, eu falo, você veio para fazer... Nossa, mas você sabe que eu fiz um curso disso há um tempo atrás e eu achava... E tinha até esquecido, caiu no esquecimento isso, por que eu vou fazer isso, 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 mudou a rota, entendeu? Porque já passou por aquele caminho, porque o universo levou aquela pessoa a passar por aquele caminho um dia, e aí ela não entendeu a leitura, porque o universo está sempre conversando com a gente, sempre nos mostrando o que a gente deve fazer, só que às vezes a gente cega, por quê? Porque você se apega àquilo que você vê, que é palpável, que na hora você pode tocar, mas o que é sutil a gente não tem tempo para observar e nem gasta tempo com o que é sutil, e o que é sutil muitas vezes, muitas vezes não, é sempre mais importante, e são as nossas provações, são os nossos testes que a gente enfrenta todos os dias. Nossa, que papo lindo a ler! Não, mas é... A gente, eu escrevo, eu sou poeta, escrevo, então essa coisa do escrever, a gente tem que ter uma sensibilidade, mas essa coisa que você falou, a gente já tem esse tipo de coisa dentro da gente, a gente não desenvolve devido à influência, da negatividade, a essas pessoas que te amarram, como disse a Regina lá, a bola no seu pé, joga você para trás, a areia movediça que parece que ainda tem, além da areia, tem alguém lá embaixo fazendo forcinha para te puxar para baixo, né? e a gente desenvolve muito isso, e a sensibilidade de quem escreve, muitas coisas que eu falei aqui poderia estar sendo feito, ter sido feita por mim há 20 anos atrás, eu não fiz por falta de apoio, energias positivas, não posso dizer que eu nunca tive fé, pelo contrário, se eu não tivesse fé e como você também passou por tudo isso, nós não teríamos sobrevivido às coisas que passamos, né? Nós enxergamos a tempo, a tempo, a condição de nos renovarmos, nos salvarmos, ressignificar, né? ressignificando realmente o caminho e a vida da gente, né? isolando os negativos partindo para os positivos, né? Isso daí realmente é uma coisa que a gente teve força bastante, né? Então, eu, você, outras pessoas que têm essa visão aberta, né? temos que fazer um muro um muro que isole essas pessoas que haja críticas alguma coisa se você sabe que o que você está fazendo é realmente para o bem do outro, para o bem do outro. Às vezes, Jaqueline, eu acho, essa é a minha percepção, faço mais pelo outro do que até para mim mesmo, entendeu? Acontece isso, né? Eu tenho até dois comentários para fazer de tudo que você falou aí, mas termina seu raciocínio. Não, não, é isso, a gente pensa muito, eu penso muito no bem do outro também. Eu acho que se o outro estiver bem, eu estarei melhor ainda. Essa é a questão. Uma das coisas que muitas vezes eu encontro, né, na dificuldade que as pessoas têm, são duas coisas que você falou. eu vou repetir aqui para não me perder. Uma delas, você fica esperando o apoio de outra pessoa, né, falta o apoio para realizar isso ou aquilo. E a outra que você comentou agora, que é, repete. Do quê? De fazer pelo outro. De fazer pelo outro. Pelo outro. O que eu faço pelo outro volta para mim como coisa positiva. sim, mas quando você faz pelo outro e espera, tem expectativa de um retorno, para você é um problema, porque você não retorna, você dá porque você quer dar. Não, então, não retorno. Eu faço as coisas não esperando o retorno, eu faço as coisas me sentindo bem que eu estou fazendo pelo outro, entendeu? Isso. Aí sim, o que normalmente acontece, as pessoas ficam na expectativa. Ah, eu faço tanto e depois eu não tenho retorno, as pessoas não reconhecem. Outra coisa, quando você citou, que você fica esperando o apoio de outras pessoas para realizar. A gente nunca tem que esperar nada, porque a gente sempre sabe que se nós somos sozinhos, únicos, nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos, nosso caminhar é sozinho também, independente do julgamento do outro. Eu, nesse momento em que eu saí da televisão da moda e da publicidade e fiquei totalmente desprovida de renda, fiquei vivendo só do ateliê, como hoje eu só vivo do ateliê e dos atendimentos, o que que minha família fala? Você tem que arrumar emprego, você tem que arrumar emprego numa loja, tem conta para pagar, você tem que arrumar emprego. Então, todo mundo fica querendo me tirar da lama, mas da maneira errada, porque não é... Gente, para de falar, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é você ter certeza daquilo que você é, do que você veio fazer e ter autonomia e bater de frente. Não, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero e eu vou realizar aquilo que eu quero porque é o que eu acredito. E aí, ok, entendeu? Porque essa coisa, eu também passei muito tempo, eu fazia as coisas e ficava esperando a aprovação ou o incentivo de alguém para fazer alguma coisa. Ninguém vai te incentivar para nada, até porque se você tiver com outras ideias na sua cabeça que não comungam com as ideias de ninguém que está do seu lado, ninguém vai te apoiar, todo mundo vai te falar que você é maluco. Ah, porque eu quero inventar um carrinho com propulsão a laser. Não sei nem como, mas como é que você vai criar uma coisa? Não, eu não sei, mas eu sei que eu quero fazer que eu vou ganhar rios de dinheiro. Cara, você está ficando maluco. É, pois é. Ah, porque eu quero ser escritor. Cara, e se de repente a gente tem uma caixinha de registro acástico lá no céu que estão todas as memórias do seu espírito, das suas vidas passadas, é o seu DNA espiritual, está todo lá. Então, tudo que você põe em outras vidas de dons, aptidões, facilidades, tudo que você aprendeu, ficou tudo guardado lá. O que acontece? A partir do momento que você vai caminhando aqui no rumo do seu propósito de vida, essa caixinha vai te despejando um pouquinho de intuição, de ideias, o universo te manda uma pessoa que vai facilitar a sua vida aqui ou ali. Mas o que a gente faz? E quem diz que a gente sabe sabendo dessas coisas? Ninguém nasce sabendo disso. Não nasce. Com o tempo a gente tem que ter... É a fé. Sim. É a fé. Você tem que ter fé e você tem que saber que você vem pra cá por um motivo maior. Entendeu? Oi, fala. Desculpa. Não, era só pra completar. E aí é que entra a Jaqueline. A Bete colocou aqui. Acredito eu que nada nessa vida é por acaso. Tudo tem seu propósito. Sei que as pessoas cruzam nosso caminho por algum motivo. Onde a Jaqueline atende? Eu tô colocando aqui os contatos, Bete. E como adquiro o livro? É isso que a gente quer saber agora. Ah, então. O meu livro já não tem mais nas livrarias, mas eu vendo ele autografado. A pessoa que passa em atendimento comigo eu dou o livro de presente. Ah, tá. E... Quem passa comigo em atendimento eu dou o livro de presente. Mas aí depois, Bete, se você se interessar me chama no WhatsApp e a gente conversa. Não, tá legal. E é isso. Tá aqui o WhatsApp. Eu vou aproveitar e já repito. Eu deixo aqui na Jaqueline. 9-8-1-9-9-0-3-0-8. Tá aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Muita coisa, né? Fato, insana. Sem experiência, sem dor. Deixa eu ver aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que ainda não vemos, mas que já existem. Não é verdade. Bem colocado pela Regina aqui. Deixa eu ver aqui. O Clóvis que perguntou a respeito do que você pensa nesse momento de isolamento, do distanciamento social como uma forma de redescobrir a vida e de mudança de rota. Você acha que esse momento que todos estamos passando dessa reestrutura social, pessoal, desse momento diferente que a humanidade está passando? Já passaram por várias crises, mas eu creio que, com certeza, não tão grave quanto está acontecendo agora. O que você visualiza disso daí? Qual é a sua percepção disso? Então, não é nem percepção nem o que eu visualizo. O fato é esse momento ele veio para transformar sim a nossa vida. Esse momento Deus criou, já estava na programação divina que nós fôssemos, não estava numa programação antiga, mas da forma como a gente está tratando o nosso planeta. E aí vai entrar também um outro conteúdo que eu nem falei aqui. A chegada das crianças índigo, cristal, arco-íris, violeta, que são crianças da nova era que vieram para uma transformação maior na humanidade e no planeta Terra. Essas crianças vêm com dons e com aptidões únicas. Então, são essas crianças que hoje são consideradas hiperativas, muitos deles são considerados autistas porque eles são tão focados num universo próprio que os médicos não têm essa informação e acabam diagnosticando e dando remédio para essas crianças. Então, elas vêm com essa energia porque são essas crianças que falam assim, essa criança já está mexendo no celular. Por quê? Porque tem uma facilidade muito grande e já veio com essa energia e já traz lá naquele registro dela todas essas informações que muitas vezes quando elas estão aqui elas vão parar num psicólogo que mandam para um psiquiatra e mandam da tarja preta. Então, a Ritalina virou o remédio da moda para essa criançada. O porquê que isso tudo está acontecendo? Volta para casa. Gente, cai na real. Esse vírus ele veio, a pandemia. Por que alastrou tão rápido e colocou todo mundo de volta dentro de casa? Por dois motivos muito importantes. Primeiro, você voltar para a sua casa interna para você se descobrir quem você é, para você reinventar a sua vida, ressignificar a sua vida. A nossa falta de tempo com o relógio que passa muito rápido, principalmente aqui em São Paulo, a gente não tem tempo para olhar para a família, a gente não tem tempo para olhar para essas crianças que precisam ser olhadas e serem respeitadas porque elas são as crianças do futuro, elas vieram para ser os seres de luz do futuro, elas não têm olhos, elas não têm voz porque elas não conseguem se expressar porque os pais não estão aí, estão correndo atrás do relógio, estão, ah, porque a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar sim. Esse momento é de reclusão. Para quê? Para quem mora sozinho ou para quem se preocupa muito com o trabalho, volta para dentro de si. Para quem é infeliz, volta para dentro de si. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não estou bem. Aí eu falo sobre a solidão que está lá, eu te convido, Clóvis, para você ir lá nos ressignificando a vida conhecer o que eu falo sobre a solidão porque a solidão é um aprendizado. Então, quem mora sozinho, tudo tem um propósito de vida. Você mora, se a pessoa mora sozinha e está tendo esse isolamento hoje, não pode se conviver com ninguém, se comunicar com ninguém, é hora dela voltar para o deserto dela, para dentro de si. Aquelas pessoas que estão infelizes, poxa, o que é que está faltando em mim? O que é que me completa? Estou me sentindo sozinha. O que é que te completa? Quais são os seus dons? Quais são as suas aptidões? Como você pode ressignificar a sua vida? Como você pode se reinventar? O propósito desse momento de reclusão é só esse. É uma transformação, é uma mudança de comportamento, de raciocínio para uma evolução espiritual e uma evolução energética da humanidade. É re-transformar o planeta. Diminuiu a poluição do ar, diminuiu o nosso consumo. Hoje a gente sabe que você não precisa ter um carro novo, porque o seu carro vai ficar parado dentro da garagem, porque você não pode sair. Hoje, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, porque você não consegue comprar uma máquina, um respirador, se você precisar. Aconteceu isso com pessoas que tinham muito dinheiro e que infelizmente foram embora porque não tiveram ar para respirar. E tinham muito dinheiro e não conseguiram comprar o ar que você respira de graça. A mãe natureza está agradecendo, os rios não estão mais tão poluídos, está tudo voltando ao que era antes. Então, é exatamente esse resgate à essência que Deus está exigindo da gente hoje. Olhe para a sua família, olhe para os seus idosos, para essas pessoas que já construíram toda uma vida, que tem tanta história, tem tanta bagagem. Você escuta seu pai, você escuta sua mãe, você escuta seu tio, você escuta alguém que tem mais idade que você. Não, a gente sempre acha que a gente é autossuficiente. A gente sempre acha que a gente sabe tudo. Então, é difícil a gente olhar para o lado, até porque o relógio corre e a gente está correndo atrás do prejuízo. Hoje, o prejuízo está aí. Hoje, o que está acontecendo? Quem tem muito dinheiro está precisando achatar toda essa grana para ajudar as pessoas que têm menos. pessoas que têm menos. Toda essa... Como é que fala? O quê? Ai, meu Deus, fugiu. A condição financeira de quem tem mais, a renda, ela está tendo que ser distribuída. Toda a renda de quem tem muito está precisando ser distribuída. Hoje, quem tem muito dinheiro que fez grandes fortunas de grandes empresas estão deixando. Por exemplo, L'Occitane, Louis Vuitton, grandes empresas, grandes marcas estão fazendo, pararam sua produção para fazer máscara, para fazer álcool em gel. A L'Occitane parou porque não vende, então ela tem que fazer álcool em gel. Então, parou tudo. Então, é um momento de reestruturar, de olhar para o próximo, sabe? Um olhar de amor para o próximo. É o amor incondicional que a gente está precisando colocar em prática. É você deixar dividir a sua comida com alguém que está passando na rua e que não tem o que comer. Então, todo esse olhar é um benefício para a gente, mas é olhar o copo meio cheio, porque se você ficar olhando o copo meio vazio, você sofre. Ah, porque você vai pensar só em você. Aí você vai falar assim, Jack, mas essas pessoas todas que estão morrendo, sim, todas essas pessoas estão numa programação. Elas já estavam numa programação de vida e já sabiam que elas iam embarcar, que elas iam transcender. E aí, o que acontece? Existe uma guerra espiritual, tá? Lá em cima. Então, os espíritos de luz são os espíritos das trevas. Então, muitas pessoas que são de luz, ah, mas, nossa, tal pessoa era uma pessoa tão boa, tão meiga, tão isso, tão aquilo, era uma pessoa que ajudava tanta gente. Sim, ela está precisando lá em cima para lutar, tá? Então, as pessoas de luz estão indo. Estão precisando lá em cima para poder lutar contra essa guerra ou se preparar para reencarnar como crianças de luz para uma nova era. Então, pessoas boas estão indo, sim, com esse propósito. Por quê? Porque estão sendo chamadas. Olha, então, agora você vem, porque nós vamos te preparar para você voltar logo como um ser de luz da nova era. Que são essas crianças índico, cristal, parará. Ah, e os seres ruins estão indo por quê? Porque está acabando o umbral, tá? O umbral está acabando, então Deus já está de saco cheio dessa galera que fica lá, sabe, gastando tempo, tentando. É, porque nós estamos saindo de um planeta de expiação para ir para um planeta de regeneração. Então, muita gente vai passar por essa energia da quinta dimensão, mas precisa transcender. Como é que vai transcender? Através do aprendizado aqui. Como? Através da dor, do sofrimento, do desapego, de entender que você não está precisando comprar aquela calça jeans de, sabe, da Diesel ou sei lá de quem, sabe, andar na maior estica do mundo. Por quê? Porque você não tem nem para quem aparecer. Para quem aparecer. Não adianta você gastar uma fortuna no restaurante porque tem tanta gente passando fome que aquele dinheiro, os 800 reais que você gastava num almoço ou num jantar bacana, está parado o dinheiro. Está parado. Então, ajuda quem precisa, porque nada disso vale a pena. Então, tantos restaurantes de luxo fechando, tantas casas de shows fechando, tantas baladas, com tanta droga rolando, com tanta não sei o que rolando, estão fechando. Por quê? Porque não tem como administrar, não tem como sobreviver nesse momento de hoje. Então, realmente é um achatamento, tanto energético quanto financeiro, para que exista, comece a existir um equilíbrio entre essas forças de luz e das trans. Aí, respondi. E como? Adriane Amaral, falei isso essa semana em um entendimento. Pessoas surgem em nossas vidas, coisas acontecem em nossos caminhos, para que cheguemos mais próximos dos nossos propósitos. Porém, temos que nos conscientizar disso. Este momento, por exemplo, é uma oportunidade que estarmos tendo para tratarmos melhor a nós mesmos e o mundo. Puro ensinamento interior. É isso que a gente, que você comentou agora, que você falou agora, né? A gente está voltando para a casinha. É isso aí. Essa renovação, realmente, como que é que aqui a Dani colocou? Empatia, conscientização e respeito pelos seres, né? Eu tenho até medo, sinceramente. Às vezes, eu fico pensando assim, pô, e se voltar o dia a dia normal? Vão estragar tudo de novo, sabe? Eu fico pensando nisso. Exatamente isso, porque as pessoas vão precisar se reinventar. E aí, é o que eu falo. Outro dia, tem uma senhora que eu atendo, que ela tem idade, né? Aí, eu estava conversando com ela e a minha preocupação com ela, que ela mora sozinha, ela tem quase 80 anos e ela mora sozinha e ela não tem internet, a internet dela é pequena, mas ela não tem wi-fi. Aí, ela falando, ah, já, que de vez em quando bate a solidão e tal. Aí, eu fui conversando com ela e eu falei, olha, a senhora precisa se reinventar. O que a senhora gosta de fazer? Ela gosta de fazer crochê, mas eu queria aprender a fazer uns negócios de crochê assim, 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 aí eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, no YouTube tem um monte de aula, tem como, ah, tem como acessar, então, vai fazer essas aulas e começa a fazer esses trabalhos manuais, por quê? Porque é uma coisa que ela gosta de fazer. Então, ela está se reinventando e isso daí preenche esse tempo dela e não deixa ela se sentir sozinha, não deixa ela só passar esse momento que ela vive sozinha, que ela mora sozinha, disso ele dá, porque ela vai fazer algo que ela ama, que ela tem aptidão, que ela tem dom e que ela tem vontade de aprender. Então, esse é o momento, entendeu? Eu estou aprendendo aproveitando o tempo para estudar para caramba, eu já revisei um outro livro que eu vou lançar, eu tenho estudado muito sobre espiritualidade, aí eu tenho feito as minhas lives, porque a galera lá de cima está falando, agora você precisa começar a falar para as pessoas nesse momento, de dor e de angústia, de sofrimento e de solidão, botar as pessoas para espiritualizar mais, e aí eu peguei o Ressignificando a Vida, criei esse perfil tem um mês mais ou menos e estou tacando o conteúdo lá dentro, porque justamente por isso, e essas lives estão sendo muito compartilhadas, que eu sei que está ajudando muita gente. Tá, então, esse é o intuito realmente, por isso que a gente faz também para mostrar o quanto as pessoas se prepararam em suas atividades, quanto é o conhecimento de cada pessoa que está envolvida aqui, como eu trago você hoje para estar conversando, é um bate-papo, você vê como vai longe, uma hora e 45 minutos aqui de live, e o pessoal acompanhando, você vai ver o alcance depois, aí depois estará, eu já lembro aqui novamente, que estará aqui embaixo, nosso canal do YouTube, TV Channel Network, estaremos compartilhando... Eu já sigo. É, então, aí você... Eu vou compartilhar no meu canal. Isso, vocês podem compartilhar depois em WhatsApp, Instagram, tudo, aliás, Instagram, eu estarei colocando todas as lives em breve, todas, que eu tenho feito, essa aqui também estará lá, né, e a gente está realmente aproveitando esse período para se autoconhecer, como disseram aqui, mas para conhecer muito mais do outro, porque muitas vezes não tínhamos oportunidade de conhecer pessoas como a Jaqueline, entendeu? O negócio ocorreu de uma forma diferente, né, então, essa é a oportunidade. Quando as pessoas tiverem a possibilidade de se reencontrar pessoalmente, como era antes, né, será um prazer muito maior conhecer essas pessoas que estamos conhecendo à distância, né, e realmente dar um abraço, dar um beijo e falar, te conheci, entendeu? Essa, com certeza, é uma alegria muito grande para a gente. E a gente faz isso com todo carinho, com todo prazer. Jaque, eu vou, peraí, deixa eu ver aqui. Eu realmente... Muito boa conversa, edificante, obrigada a lei, Jaque, edificante. Não, tá, isso aqui, o pessoal gostou, eu estou desacelerando da ansiedade, eu me prejudicava, me sinto bem comigo. É, isso que... Boa! Né? O meu propósito, na verdade, a minha intenção é fazer a diferença na vida das pessoas. O que eu quero hoje, o que me faz feliz é fazer a diferença na vida das pessoas. Saber que uma pessoa senta comigo, conversa e sai dali transformada, entendeu? É o meu objetivo. Eu tenho ferramentas que a própria espiritualidade me ensinou para facilitar a vida aqui embaixo, para tornar a vida menos sofrível e mais alegre. Mas aí precisa realmente da pessoa. Eu ensino, entendeu? Eu passo as mensagens, passo as informações, as ferramentas, e a pessoa tem que fazer o movimento sozinha. E, geralmente, é assim, o resultado é incrível porque as pessoas, elas entendem e começam a se tratar com mais respeito. A Bete colocou aqui, a Bete Sagula colocou. Alei, Jaqueline, parabéns. No momento que estamos vivendo hoje, precisamos de mais lives como essa. Obrigada de coração. Eu precisava muito ouvir tudo isso. Está vendo? Ai, que linda! Obrigada, Bete. Está vendo? Estamos com certeza, Jaque, fazendo a nossa parte. Estamos com certeza levando mensagens e mensagens boas. Esse é o intuito da gente. Então, a gente tem que realmente construir esse caminho, aproveitar essas possibilidades. Eu quero agradecer a minha amiga, a Val Sátiro, que me pôs em contato com a Jaqueline, essa oportunidade muito grande. São pessoas, chave, em nosso caminho, que vão aparecendo, vão ficando. A Bete é uma também. O quê? Eu vou te falar uma coisa. Nada é por acaso. A ler nada é por acaso. A Val me colocou em contato com você, te colocou em contato comigo. Por quê? Porque tudo o universo conspira. Então, eu também sou muito grata à Val, mas tudo tem um motivo. Então, ela foi assim, ela foi o motivo pelo qual a gente se conheceu, mas, de repente, precisava acontecer isso para eu estar aqui com você. Nossa, fazer essa conversa de quase duas horas, nem eu imaginava. Mas, assim, que para mim foi muito gratificante. E se eu puder ter tido a oportunidade, de plantar uma sementinha que seja no coração de cada um e fazer daí nascer uma grande árvore, para mim já me faz, já fico feliz. Porque essa sementinha, ela só vai dar frutos se a pessoa quiser, entendeu? Mas me permitiu plantar. Então, com muita gratidão, eu quero até me despedir de todo mundo e falar que eu estou à disposição. Quem quiser, meu telefone está aí. e entra em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer. Espera aí, não sai correndo, não. A Beth Sagula colocou dele. Então, hoje, tu fez diferença na minha vida. Todos estamos fazendo. Todos estamos fazendo. Todos nós, Beth. Com certeza. Boa noite para vocês e muito obrigada por cada palavra e intenção em todos os ensinamentos que a Dani colocou. Obrigada, Dani. Então, a gente está construindo uma nova visão e uma nova forma de aproveitar esse momento de caixinhas, e de casinhas, e levar realmente palavras boas às pessoas. Eu quero, Jacque, com certeza, te parabenizar por todo esse caminho lindo que você teve. Por quê? O que a gente passa de experiências, as dores que a gente tem, são lições para todo mundo, não só para a própria pessoa que passa. A gente se reconstrói, se resignifica realmente, e a gente dá novas oportunidades, não só a nós mesmos, a todos. E eu quero te dar os parabéns por tudo isso que você faz hoje, por tudo que você passou, também, porque significou mudanças na sua vida, e se você não tivesse passado pelo que você passou, não mudaria a sua vida para mudar a vida dos outros. Né? Então, você está de parabéns, sem dúvida alguma. Eu quero repetir aqui o Facebook aqui, Jaqueline Meirelles, com C, com C. Eu uso muito mais o Instagram do que o Face hoje. O Instagram, Jaqueline Meirelles. É por causa do ressignificando. Sim. O ressignificando a vida, com underlines aí separando. o WhatsApp, da Jaqueline Meirelles, 981990308. Tem também o portal Jaqueline Meirelles. Aí vocês podem... Cadê a joia? Cadê a joia aí? Mostra a joia. Tá vendo? Olha lá. Esse colar aqui, ele é todo cheio de Swarovski, esses strases aqui. são peças assim, eu gosto de fazer peças diferentes, o meu esboque faz a diferença. Tem fotos lá no Instagram, nesse portal? Tem, muito, muito. E eu vou te falar uma coisa, Ale, que eu não comentei aqui, mas eu vou falar. Como os meus atendimentos são atendimentos espirituais, eu trabalho a espiritualidade e são dons, esse meu dom, eu não cobro por ele, mas como o tempo que eu passo trabalhando com os meus acessórios que eu confecciono para vender para lojas e tal, e eu trabalho atendendo as pessoas, cada atendimento meu dura em torno de duas horas. O que eu faço? Existe o meu valor de trabalho, de hora de trabalho, e a pessoa vai gastar aquele valor no meu ateliê, então ela vai comprar as minhas peças. Então a pessoa não vai pagar pelo atendimento, ela vai me agradar, ela vai permutar comigo, entendeu? Ela vai gastar um valor X comprando as minhas peças e ela vai ter o meu atendimento, entendeu? Está certo, sem dúvida. Então é uma forma justa que eu encontrei de poder atender as pessoas dentro do propósito de vida, da intenção delas, mas elas saem de lá duplamente felizes com o resultado do atendimento e ainda gastando aquele valor levando aquelas peças para casa. Então eu trabalho muito com pedra brasileira, com pedra natural, com hematita, com equilíbrio energético, com ametista, com turquesas, sabe? Com pedras que, com quartos, então tem aquelas pulseiras que custam uma fortuna e que lá na ateliê elas custam bem mais barato, porque sou eu que faço, né? Depois eu vou... Você usa a pulseira? Não, eu não. Minha esposa usa. Ah, então depois eu vou mandar para ela. Opa! Eu vou mandar para a gente quando terminar essa quarentena. Então depois você me passa seu endereço, que aí eu coloco... Quando eu estiver colocando alguma coisa no correio, eu mando para você. Tá jóia. Não, muito obrigado. A Claudinha agradece. Você falou que, né, o atendimento dura duas horas, né? O nosso atendimento também está batendo as duas horas de atendimento aqui. E fizemos aqui, sem dúvida nenhuma, né? A gente acabou fazendo um atendimento de energias boas, né? A todos, né? Todas essas palavras que tivemos aqui. Sim, muita informação. muito aprendizado. Muita história para contar. Muita história para contar, com certeza, né? Jaque, então eu quero agradecer a você. A gente vai encerrando a nossa live. Lembrando, mais uma vez, que a live estará no nosso canal de YouTube. Está aqui. Inscrevam-se no nosso canal, porque vocês são danados. Vocês assistem todos os vídeos, mas muitos não se inscrevem. Eu quero inscritos, inscritos, né? no nosso canal. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que fazer esse... Funcionar o canal, lógico. E a gente aqui, com certeza, alegre aqui de estar... Olha lá, beijos, Jaque. Está aqui. Beijo, Jaque e Alê, da Regina. Beijo, Silvio. O Carlos também, parabéns a ambos. Obrigada, Carlos. Beijo para você. É a Dani colocando os beijinhos para nós. E, Jaque, então, muito obrigado, mais uma vez. Que você continue com essa luz que você tem, com essa energia positiva que você tem. Continue levando essa palavra que sai dessa sua boca e do seu coração. Sai primeiro do seu coração para cá, né? E, sinceramente, com certeza, ressignificando a vida de muitas pessoas. Está certo? Muito obrigado. Sim. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Beijo na Claudinha e nos filhos. E beijo para todos vocês. Obrigada. E aguardo vocês lá no Ressignificando a Vida. Está legal. É isso daí. Jaque, grande beijo. Fica com Deus. Tchau, Tchau. Até mais. Não sai fora, não, que a gente se fala aqui antes de eu sumir daqui. Já volto. Tá bom. Está aí, pessoal. Está aí, pessoal. Com certeza, muito bom estar aqui com Jaqueline Meirelles. Vamos repetir aqui o pessoal aqui deixando as palminhas, os beijos. E vamos repetir aqui os contatos da Jaque, né? Quem quiser acompanhar o Facebook, Jaqueline Meirelles. Aqui, Instagram, Jaqueline Meirelles, com C no meio aqui do Jaque. Ressignificando a Vida, que é o principal, que ela fala tudo isso que vocês escutaram hoje. O contato da Jaque com o WhatsApp 11 981-99-03-08. Quem tiver afim de adquirir as joias que a Jaque produz com todo o carinho, com toda a força e energia positiva, o portal Jaqueline Meirelles para vocês. Aqui, o canal do YouTube também da Jaqueline Meirelles. Olha, muito obrigado a todos que nos acompanharam. agora, essa live estará também no nosso canal do YouTube, tá aqui, nosso canal do YouTube, TV Channel Network. Tá legal? Então, quero desejar a vocês uma boa noite, um bom dia, boa tarde, independente da hora que você estiver assistindo essa live e fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau,